A gente acredita que a humanidade vai ter uma revolução maior do que o renascimento, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. O Bitcoin é 100 vezes mais segurança sem violência do que a legalidade estatal, porra. O Bitcoin é muito boomer, gente. Ele saiu da live, do nada ele saiu. Ai, meu Deus. Mas, enfim, deixa eu chamar ele de novo. Ele tava aqui um tempão, pegou café, fez um monte de coisa. Pera lá. Essa música, eu vou botar o... Foda o cara, o idoso. Foda, viu? O que? O que aconteceu? Porra, eu fui pegar no celular, meti o dedo na porra do botão e fechei o navegador. E aí, Trezeita, como é que você tá? Tranquilo. São João, semana de São João aí, acabando as festas, né? Aqui tá vazio. Salvador tá totalmente vazia a cidade, né? E aí, tá feliz? Quem é que tá feliz depois de mais de 55% de queda em menos de 90 dias, né? Porra, só quem tava... Porra, é difícil, né? Tô trabalhando bastante, trabalhando bastante pra conseguir ganhar dinheiro pra comprar um Bitcoin, não é isso? Inclusive, a queda pode continuar, né? Você, você... Como é que chama? Várias coisas que nunca aconteceram, aconteceram. Nunca tinha caído mais de seis semanas seguidas, caíram nove. Meses caindo seguidos. Tipo, algumas coisas dos fractais aconteceram de novo, né? Porque caiu desesperadamente em 2014, caiu desesperadamente em 2018 e agora em 2022 repetiu. Mas algumas coisas das quedas anteriores foi muito mais rápido, né? O negócio... A tendência com os halves, né? Que vai diminuindo, é o impacto ser menor. Mas dessa vez foi mais rápido, né? Os ciclos de alta serem mais lentos e os de baixa mais rápido, né? Pois é, foi... Esses ciclos, eles acabaram se repetindo coisas dos ciclos anteriores, mas aí a gente achou que ia repetir igual o que ia acontecer, que ia voltar o preço, coisas do tipo, e não aconteceu. E ficou na baixa e ficou assim mesmo. É isso. É porque, hoje em dia, o Bitcoin, por diversos motivos, inclusive o sintético de Bitcoin, né? Que tá contaminando pra caralho o mercado. Ele tá cada vez mais associado aos ativos convencionais. E os ativos convencionais, o principal driver deles, é o quantitativo easing. É o Banco Central comprando as porra lá a qualquer preço. O problema não é aumento ou redução de taxa de juros. Não existe taxa de juros boa, né? Isso não existe preço do pão bom. Preço do pão bom, quem sabe, é o padeiro, né? Isso que vai definir a porra do preço e o cara que vai comprar o pão. Não existe taxa de juros boa, né? Nem alta nem baixa, é definida pelo mercado. É que alguém tá disposto a pegar e o outro tá disposto a entregar. O problema desse negócio do Fed chegar lá e mudar a taxa de juros é que ele só é arbitrário. E pra ele manter a taxa de juros, ele também tem que... Pra manter o tabelamento de preço, ele também tem que interferir no mercado. Como é que ele interfere no mercado? Ele reduz juros comprando a porra toda a qualquer preço e ele vai elevar o juros vendendo as porra a qualquer preço. Na hora que você tá vendendo as coisas a qualquer preço, a tendência é que o preço do negócio caia, né? Sim, com certeza. E foi isso que aconteceu, né? Esse ciclo, assim, um cenário macro também, né? E aí tudo foi levando a outros investidores, galera operando tudo alavancado. Ó, é... O excesso de alavancagem foi explicação... Você responde essa aqui pra mim? O Vitor perguntou... Rapidinho. O Vitor perguntou o que são sintéticos de Bitcoin. Tu pode explicar pra ele? Sintéticos são produtos financeiros que copiam... Que copiam a performance de alguma coisa sem ter um lastro específico naquilo. Por exemplo, quando você compra Bitcoin no Mercado Livre, quando você compra Bitcoin no Nubank, quando você compra Bitcoin em qualquer lugar, no E-Toro, em um lugar que não saca o Bitcoin, aquilo são contratos, mas que não tem nenhum Bitcoin por detrás daqui. O mercado futuro de Bitcoin, quando não tem o spot, não tem... Ele tenta emular as propriedades do Bitcoin, a variação do Bitcoin, sem ter nenhum Bitcoin por detrás. Como o DAI, por exemplo, é um stable de dólar, que não tem nenhum dólar lastreando o DAI. Só tem Bitcoins, ETH, outras criptomoedas. Isso pode funcionar ou pode não funcionar. Depende da capacidade do market maker de continuar fazendo essa emulação. E eu acredito, inclusive, que essa geração, essa era nossa, a gente vai ter uma guerra. Vai ter uma guerra de pessoas gerando Bitcoins de mentira e multiplicando a base monetária do Bitcoin. E vai ter pessoas gerando dólares de mentira, ações de mentira, ouro de mentira, índices de mentira, lastreados em Bitcoin, inflacionando essas outras coisas. E a gente vai ver quem vai ganhar. E eu, por exemplo, digo que o Bitcoin é o colateral supremo, porque o Bitcoin é o melhor ativo que já foi criado para isso. Não apenas pelo fato de ele não ter existência material, da questão de ser totalmente imaterial, quanto o fato de que ele é o único bem na história da humanidade e que você consegue comprovar a sua posse fazendo uma assinatura pseudo-anônima. Eu posso assinar um endereço demonstrando que eu sou dono desse endereço sem mover ele, sem custo nenhum. Eu posso comprovar que eu sou dono de milhões, de milhares ou até de mil dólares sem gastar nada para fazer essa comprovação. Quanto é que custa você comprovar para mim que você tem 100 mil dólares de ouro? Como é que você faz para comprovar para mim 24 horas por dia, 7 dias na semana, 356 dias no ano e que você não mover o ouro que eu deixei na sua mão? Isso não é possível com nenhum outro ativo, né? Por isso que o Bitcoin é o colateral supremo. Exato. Me expulgo com uma coisa aqui que alguém falou. Ah, eu queria pegar essa daqui. Foi um comentário engraçado que fizeram. Foi o Vitor do Visão Libertária. Ele falou assim que era para tomar cuidado porque você ia falar da tua teoria de que as mulheres vão voltar a ser dominadas pelos homens. Qual é essa teoria? Conta aí. Olha, a civilização é a história do patriarcado. Se o cara não tiver nenhuma posse sobre a mulher, não é propriedade, é posse. É o cara saber que tem direito sobre a mulher, sobre o corpo da mulher. O cara não sabe se o filho é dele, não é isso? Sim. Não tem motivação nenhuma de homem acumular coisa nenhuma. A gente está na primeira geração, desde a queda do Império Romano, que acumula menos do que os pais, exceto a China. Por quê? Porque na China, na sua idade, tem três homens para cada mulher. Os caras abortam menina lá, só que é filho homem, não é isso? Na China, o cara poupa mais de um terço em regra. As famílias, inclusive, o pai poupa para o filho poder oferecer um dote para poder ele comprar ou atrair uma mulher tendo apartamento, tendo educação, tendo tudo. O único não, mas o principal driver de acumulação, de inovação, de assunção de risco de homens na história da humanidade é ter acesso à vagina e ter controle sobre filhos, não é isso? Se o cara não tem certeza que ele é o pai, ele não tem controle nenhum sobre o filho, ele consegue mulher de graça, qual a motivação que um cara desse tem de assumir risco, de poupar, de nada, não é isso? Se o cara consegue tudo de graça, tem? É verdade, você tem razão. Inclusive, por exemplo, os caras, o islã, o islã, algumas pessoas classificam o islã como um patriarcado fraco, mas o islã, todas as normas do islã, que os caras dizem que prejudicam a mulher, na verdade, ele é para proteger a mulher. Por exemplo, a mulher é da metade do que o filho, na sharia. Você tem quantos irmãos que você falou? Na lei islâmica, que está em vigor desde o século VIII. É uma lei natural, que é reconhecida há 1.400 anos. Eu tenho três irmãos. Eu sou uma mulher. Pronto, vamos dizer que você herdasse metade deles. Eles vão herdar o dobro do que você. Só que eles são obrigados a lhe sustentar até a morte. Você prefere herdar o dobro, ou ter três caras que são obrigados a pagar a sua casa, a sua conta, a sua luz, a sua água para sempre? Se você não quiser casar, porra, é lógico, é desvantagem, aí eu vou herdar a metade, agora você vai ter três otários, se você não quiser casar com ninguém, eu vou morrer, donzela, nessa porra. Ou não, acabou. Eu tive uma tia, eu conheci uma tia, porra, na verdade, ela não é minha tia, ela é a tia de meu pai. Na ponte de Lima, que ela chegou para mim e disse assim, não xingue minha frente, que eu sou donzela, você me respeite. Com o tempo é quatro anos, você me respeite, que eu sou donzela, se você quiser dar cena dessa, não é isso ou não? Então, ah, mas eu, se fosse, se vivesse nessa lei, aí eu ia querer, sim, os meus irmãos pagando as coisas para mim. Eu estudei na Alemanha, eu estudei na Universidade de Hamburgo, eu não vi nenhuma branca, nenhuma mulher branca grávida, eu vi negras grávidas, eu vi oriental grávida, eu não vi nenhuma branca grávida, que não estivesse usando a porra na cabeça, como é o nome do negócio do pano na cabeça. Todas. Porque a mulher do cara branco, o branco não quer engravidar, quer comer de graça. O cara só quer ter filho, depois, aí a mulher quer ter um filho, o que ela vai fazer? Ela vai procurar o Habib lá, o Kebab, porque o Habib vai pagar três anos de salário por ela, vai pagar o colateral, se ela for largada, tem dinheiro lá, esperando ela, não é isso? O cara que bota 300 mil reais por você, ele vai pensar duas vezes antes de dar um chute, mandar você te repudiar, não é isso ou não? É verdade. Isso. E depois 300 conto, dependendo de onde ele coloca esse dinheiro, daqui a pouco vai milhões, não é isso ou não? Pois é. Para você é a vantagem que ele te bote para fora, não é? Ou não? Só vi mulher branca, de olho claro, grávida, todas dando ao Kebab. A tendência é o Great Displacement, é as pessoas brancas serem exterminadas desse planeta. As únicas populações que ainda crescem, que ainda tem fecundidade acima de 2.1, é a África Subsaariana e os muçulmanos. Eu acho que os muçulmanos e a África Subsaariana, se continuar a tendência, eles vão ser maioria no mundo em 20 anos, e em 20 e poucos anos, os islâmicos vão ser maioria no mundo e o dote vai ser restaurado. Inclusive o dote como colateral, como colateral para garantir o caráter do cara e o comportamento do cara no casamento, a questão institucional, para que as pessoas tenham as motivações certas. Inclusive o cara trabalhar e acumular dinheiro para ter acesso à mulher. Tá, mas assim, tu acha que essa estatística que tu falou dos brancos, não tem mais, tu acha que é mais por essa cultura que estão enraizando para aqui para o Ocidente? Não, eu acho que não tem nada a questão é instituições, é instituições, as pessoas fazem o que for mais vantagem, os animais, um cachorro, um gato, ele vai fazer o que for mais vantagem. Se você der comida ou carinho a ele, se ele fizer uma coisa, ele vai começar a fazer aquilo toda hora. Se você der pau e tal, na hora que ele fizer aquilo, ele vai deixar de fazer aquilo, não é isso ou não? O cachorro vai fazer? Você tem cachorro? Eu tenho certeza. Se você já teve um animal, você sabe disso, o animal entende motivações, não é isso? A regra do mercado é a mesma na natureza. Inclusive o Darwin teve a teoria dele depois de ler lá o Wealth of Nations, não é isso? A lógica é a mesma, não é isso? E a plena liberdade mediada pelo critério da eficiência, não é isso? Sim. Então, Giovanni aqui... Ah, peraí, teve um cara que perguntou se essa queda da Celsius tem alguma coisa a ver com a Bitsu, mas eu acho que não tem nada a ver, tá? A Celsius, a questão dela era o povo que estava metendo alavancagem lá dentro, então... A Celsius era uma pirâmide. A Celsius era uma pirâmide. A Celsius lastreava USDT em Bitcoins e em Luna, só que esse lastro só existiria enquanto a Luna tivesse valorizada. Foi o que eu falei lá, eu botaria dinheiro nisso, inclusive eu disse lá no negócio do Fausto que eu shortaria, só que eu ia esperar ela passar o Ethereum, só que eu só errei o timing, eu acertei o sentido, só que quando você acerta os negócios, você não acerta a hora, também não vale porra nenhuma, não é isso? Não ganhei nem um centavo com isso. Você falou lá que era... não ficar nisso era pior do que meretriz sem deitar com o meretriz. Isso, dormir sem camisinha, é isso. Você podia especular, queitada lá, não é isso? Você caiu 2, 3% e você estava fora, né? Você não ia ficar até o fim, né? Pois é, e aí a galera... Ó, até alguém comentou aqui uns negócios... E eu mantenho, eu mantenho o Bitcoin lá no TED, lá no TED lá com a lã, eu duvido que o Bitcoin vá a 15, 14 mil dólares, ele não vá a 10. Nunca houve um grau de alavancagem como a gente está vendo agora. Só que isso pode ser, inclusive essas informações podem ser mentira, né? A gente vive no mercado não regulado. Ninguém está garantindo que os dados que a Finex expõe são verdadeiros. Mas os dados que o Dow expõe são verdadeiros. Existem contratos no Dow, inclusive o contrato desses caras aí da... Como é? Da Three Arrow Capital com o dinheiro dos terceiros que se chegar a 13, 14 mil dólares vai vender involuntariamente dezenas de milhares de bitcoins. É 15 mil, 20 mil bitcoins, não é isso? É. Eu duvido que ele vá a 14, 15 e não vá a 10. Se o Bitcoin começar a cair aí, porra, eu acho que vai até o final. Olha o book da Finex. Tem 108 mil bitcoins em long na Finex. Tirando os últimos 90 dias, nunca teve nem metade disso. Essa galera que segurou em grande parte essa desova, porra, foram vendidos mais de 80 mil bitcoins involuntariamente em 30 horas. Grande parte disso foi esse long da Finex. O long da Finex, historicamente, ele tem razão. Normalmente, o long se fode, mas esse long da Finex, especificamente, são institucionais. Normalmente, eles têm razão. Até agora, eles estão sobrevivendo. Agora, 20, 30% dessa galera tomando liquidação forçada, tomando rect. Pode começar uma reação em cadeia aí. Olha o book lá para onde vai. Inclusive, as dicas que eu dei aí dos investimentos assimétricos era como é Quina do São João, que era um VPL positivo se não for fraude. É o negócio de deixar uma ordem na Finex lá de comprar Bitcoin a mil dólares, quinhentos dólares, cem dólares. Porque não tem. Se os caras entrarem vendidos involuntariamente, não existe 108 mil bitcoins para comprar. O problema é que, se isso acontecer, é possível que a Finex, mais uma vez, socialize perda com a galera. Porque não vai ter Bitcoin para dar para todo mundo. Essa semana bateu 5% num dia com a remuneração do Lend na Finex. Todo mundo comemorando, mamei, mamei. Só que isso é um risco, você está mamando o risco. A questão é que se você não está entendendo o risco, você está recebendo... Geralmente, quando você não entende o risco, é porque é um negócio que ninguém quis, só você. Pois é. Tem um cara que perguntou aqui para você se você concorda que o Bitcoin, para o Bitcoin voltar a subir, precisa de liquidez fresca e um bombeamento bojo. Não entendi essa sigla. É, deve ser do Banco Central do Japão. É, deve ser. Acho que... Como é que chama? Agora, nesse instante, pode ter... É possível que o Bitcoin suba por uma questão sistêmica. Tem um negócio que se chama alfa, beta no mercado, que é o grau de correlação com o mercado em geral. o Bitcoin tem uma correlação positiva e maior do que um. Tipo, se o Nasdaq, o SP500 sobe, o Bitcoin tende a subir mais. Quando ele cai, o Bitcoin tende a cair mais. Ele já teve, durante alguns anos, descorrelacionado. Hoje em dia, é difícil, porque tem muita gente institucional fazendo, inclusive, balanceamento de carteira com o Bitcoin. Hoje em dia, o Bitcoin está altamente correlacionado. Se, por exemplo, no mês que vem, o Fed lá não subiu 0,75, subiu menos, ou se comprometer a não subir mais, beleza, o Bitcoin pode explodir no time high em 60 dias. Agora, se esses caras continuarem afirmando que vão vender ativos, desovando ativos, elevando o juro, porra, a tendência é os mercados se fuderem aí. É, mas eu acho muito difícil eles não subirem o juro. Não sei. Eu não sei. Eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem fazer qualquer coisa. Podem fazer qualquer coisa. Inclusive, há pessoas que alegam que essa intenção dos Estados Unidos, inclusive, é de derrubar o preço do petróleo. Você destrói o preço do petróleo, estimulando o Venezuela porra toda a produzir e reduzindo o consumo. a agressividade militar da Rússia nos últimos 100 anos, ela é diretamente correlacionada ao valor do petróleo. Ela saiu do Afeganistão quando o petróleo caiu. A União Soviética colapsou quando o petróleo caiu. O pessoal não disse que a União Soviética não é um país que é exportador de petróleo. É a empresa de petróleo que tem o exército, né? 70% do PIB do país é gás e óleo, porra. E petroquímica. É um país que defende diretamente disso. A porra cai... O negócio dobrar, a economia do país dobra, e quando o negócio cai a metade, a economia do país cai a metade para o Venezuela, né? A Arábia Saudita, esses países aí que são totalmente dependentes. Uma das estratégias do pessoal pode ser essa, estimular a produção de gás, de óleo e tal, para diminuir a agressividade e a riqueza na mão do russo, né? Sim. Ó, Luan mandou te perguntar se você acha que o balanço das exchanges é um indicador importante se elas conseguem absorver os bitcoins do P2P para evitar a escassez. Mas acho que não, hein? Porque eles pegam muito de minerador. O P2P é uma parcela muito pequena. Existe uma correlação alta entre o negócio dos dias, dias de dormência, e se a gente está no mercado de alta ou baixa. Normalmente, quando o bitcoin começa a subir acima do Myer Múltiplo, que é duas vezes a média móvel dos 200 dias diária, não semanal, agora a gente está abaixo da média das 200 semanas, das semanas. Normalmente, é uma boa hora de comprar bitcoin quando ele cai abaixo da média dos 200 dias. Imagine, a gente está abaixo das 200 semanas. É sete vezes mais tempo, é foda, está baixo para caralho. A última vez que isso aconteceu foi em 2015, isso aconteceu durante três semanas, nem no Corona Crash. No abril, fechou um Kindle, abaixo da média das 200 semanas. É, o Múltiplo de Maia está menor do que o Corona. Em relação à média das 200 semanas. Em relação à média das 200 semanas. É isso. Por exemplo, as baleias, sistematicamente, elas concentram bitcoin na baixa e elas distribuem na alta. É natural que o cara que comprou o bitcoin a 100, 200, 500 reais, quando vê a porra 15 mil, 20 mil, 50 mil, vende alguma coisa, não é isso? Compre a casa, vá casar, compre o carro, realize sonhos e tal. E na hora que o bitcoin começa a diminuir, ele vende casa, vende a porra toda, vai recomprar, porra caiu três vezes, agora é a minha vez, não é isso? Pronto. Isso acontece sistematicamente. As pessoas que já estão aqui há mais tempo, quem já viu a porra cair 90% várias vezes, está de boa caindo 60, não é isso? Ainda está começando a comprar. E o cara que nunca viu se desespera e vende, então existe alguma correlação, só que eu acho que ainda vai demorar alguns anos para ter realmente ciência sobre isso. Como é o nome de Jaraguá faz episódios extraordinários, ele compra, porra, material pago caríssimo com a inglese da porra toda e resume em português, porra, não tem o Jaraguá, não faz relatório de analítica, eu acho que vai demorar algumas décadas ainda de ter certeza científica sobre isso. Existe alguma correlação, mas a casualidade, se é um que provoca o outro, se é outro que provoca um, se é autocorrelação serial, se tem um terceiro fator que provoca esses dois, isso aí acho que vai demorar algumas décadas para estar mais consolidado, né? A grande pergunta que todo mundo está fazendo aqui para ti é quais são os pontos que tu acha que o Bitcoin pode falhar e se ele falhar, como é que isso vai recair sobre a gente? É, técnico, são cinco riscos, inclusive no livro lá a gente explica, qualquer ativo tem cinco riscos. Tem risco legal de mercado, de liquidez, técnico, operacional e tal, qualquer ativo tem cinco tipos de risco. O risco de um Bitcoin como rede parar de funcionar é parar de existir energia elétrica ou internet no mundo. Se acontecer isso, a maioria das pessoas no mundo vão morrer em 60 dias, não é isso? quantas pessoas você acha que existia no Brasil há 100 anos atrás? Quantas pessoas você acha que existia no Brasil há 200 anos atrás? Acho que menos de um terço do que agora, muito menos de um terço do que agora. No Perú de Unido, quando o pessoal veio para cá, fizeram um censo e eles estimaram 3 milhões de pessoas entre escravos e pessoas que sabiam falar português no Brasil. Tinha menos gente que sabia falar português no Brasil em 1800 do que tem gente em Salvador hoje. em 1900 o Brasil não tinha 20 milhões de habitantes. Acho que era 15, 16 uma porra dessa. No século XX, só no século XX, a população aumentou mais de 10 vezes. É isso, tem muita gente e essas pessoas existem graças à energia elétrica, tecnologia, não é isso? Se a gente tiver de novo que tirar a comida da terra natura, a maioria das pessoas não vai viver, né? Se a gente deixar de ter internet, a maioria das pessoas vão morrer. Se a gente ficar sem energia, Bitcoin, a priori, vai ser o menor não ficou boa, mas, né? Exatamente, você vai se preocupar em não ser o primeiro a morrer, isso, de não ser escravo, de não pegarem seu filho como escravo, não ser vendido por um brega, isso, a sua preocupação vai ser essa, isso, não morrer. Graças a Deus ainda que você está sendo vendido por brega que alguém vai te dar água e comida, isso. Se a gente voltar para esse nível aí, a nossa preocupação é sobre a vivência. 90% das pessoas morrem nos primeiros meses ou semanas. Tem risco de mercado de derrubar o preço do Bitcoin, existe também, só que a rede do Bitcoin operacional é resiliente, é isso, porque existe mecanismo de correção, toda vez que diminuir o preço, as máquinas menos eficientes param de operar. As pessoas começam a achar vai entrar em colapso, não entre, porque é um sistema que se corrige, não é isso? O problema é que se no longo prazo os governos conseguirem matar as pessoas, estigmatizar o Bitcoin, impedir que pessoas tenham pesquisa, pesquise Bitcoin, estigmatizar com uma coisa com pedofilia, ter um nível de controle social, de gravar o que a gente ouve, de ver o que a gente vê, é possível que os governos nos próximos 5, 10 anos, tenham um estado totalitário de vigilância pior que a Coreia do Norte, pior que a China, e impeçam a maioria das pessoas do mundo de saber que existe Bitcoin. E aí, dessa maneira, não acabar ele tecnicamente, ele pode continuar rodando o nó, mas se ele não tiver, como é que chama, engolindo a riqueza e libertando as pessoas, ele não está cumprindo o seu papel, né? O Bitcoin corre menos risco do que a gente corre risco de não ter mais acesso a ele, né? O Bitcoin não depende de ninguém, nós que dependemos dele, né? Exatamente. Inclusive, eu acho que esse movimento do governo, assim, ele está começando, né, com a CBDC, porque não é só aqui no Brasil que os caras estão fazendo, é o mundo inteiro, e óbvio, não é de um dia... E o CBDC é uma mudança de poder. Antes do CBDC, o governo precisa dos bancos, agora o banco, o governo não precisa mais do banco, tem mais Pix hoje do que Ted Doc, o Pix é feito pelo governo, não é feito por banco. Daqui a pouco vai ter um aplicativo do Banco Central, que vai render seu dinheiro e acabou, ele não precisa mais do banco, não é isso? Os bancos são obsoletos, acabou o sistema bancário, o governo não precisa mais deles. Inclusive, você concordou de dar todos os seus dados, inclusive seu Pix, qualquer servidor público pede a porra lá e vai ter acesso a tudo. Não tem uma transação bancária, não tem sentido nenhum, né? Com certeza, realmente. Vamos ver aqui o que a galera está falando. Por que tu acha que o Bitcoin vai para 10 mil? Eu não sei o que vai para 10 mil. Eu não sei o que vai para 10 mil. Se ele cair sistematicamente de 18 e de 17, eu duvido que ele vá a 15 e 16, como a Alan estava conversando lá. Eu acho que se ele cair sistematicamente de 18 e de 17, ele vai a 10, por causa do número de longs que tem. Vamos dizer que só na Finex são 108 mil, só nesse contrato que a gente mencionou do DAIS são 25 mil. Aí 5 ou 10 mil Bitcoins desses são vendidos involuntariamente a qualquer preço, aí derruba mais 5, aí vai pegar mais 5 ou 10, que eram os próximos e aí o negócio começa a entrar numa sequência de vendas involuntárias que foi o que aconteceu com a Celsus, que foi o que aconteceu com a Triarons Capital, que foi o que quebrou todo mundo. Foi a série de... Porque os empréstimos colateralizados, eles são a grande invenção. O Bitcoin é o colateral supremo. Eu acredito que no futuro o Bitcoin vai ser como título nobiliar. Você ter qualquer quantidade relevante de Bitcoin acima de 100, 100, 200 meses de seu consumo, você nunca mais vai ter que vender Bitcoin. Mas não porque você vai fazer um colateral puro de Bitcoin. Para isso o Bitcoin não serve, porque ele ainda tem uma volatilidade muito alta. Um exemplo excelente que o Maca, que todo mundo usa, é a volatilidade de ouro em marcos alemães quando o Marco alemão estava em colapso. Tinha meses que o ouro perdia 30, 40% em Marco, né? Então, o Bitcoin ainda nunca vai servir. Inclusive, a volatilidade não vai cair. Se houver hiperbitcoinização, a volatilidade vai aumentar. A solução para isso são os sintéticos. É você fazer, por exemplo, empréstimo de Bitcoin com Bitcoin como colateral contra real, mas colocando também sintéticos de ouro e dólar, por exemplo. Se eu pegasse emprestado 100 ou 200 mil reais para comprar um carro ou uma casa para mim, reais, e colocasse lá 100 mil bitcoins, 100 mil sintéticos de ouro e 100 mil sintéticos de dólar, qual era a chance de o ouro, o dólar e o Bitcoin caírem ao mesmo tempo em real? Isso já aconteceu alguma vez? É isso. A probabilidade, a volatilidade desse tipo de colateral é muito menor. Esses contratos passam a ser viáveis. Enquanto for colateral puro de Bitcoin, como a BlockFi fazia, como a Celsius fazia, como esse pessoal está insistindo em fazer, isso só vai alimentar mais volatilidade, porque vai inflar mais a subida e vai provocar uma descida maior, inclusive com vendas involuntárias. Entendo. Esse cara perguntou aqui, o Igor, perguntou que tipo de estrutura você vê que a gente precisa usar para lutar contra CBDC, governo, eu acho que, assim, na minha opinião, sinceramente, não tem, a única estrutura que a gente tem para lutar contra isso é o Bitcoin, não vejo outra coisa diferente. Primeiro, educação real, você entender quem é seu amigo, quem é seu inimigo, que foi a intenção do livro, porque tem muitas pessoas que tem Bitcoin e não entende para que serve aquilo, chega lá, vende por real e declara ao governo e faz questão de pagar imposto voluntariamente. Primeira coisa, educação real, a sua defesa, o ativo mais importante que existe no mundo é informação nessa nossa época. é informação real, é educação real, que é o oposto da instrução formal, é você saber quem é você, qual o seu papel no mundo, de onde você vem, quem é seu inimigo e o que você quer da vida. Inclusive, quem não sabe o que quer não chega nunca, não é isso ou não? Quem sai de casa e não sabe para onde vai vira andarilho, não é isso, não vai chegar nunca. Então, a primeira coisa é você saber quem você é e para onde você quer chegar e como você quer chegar lá. Uma vez que você tenha certeza de que você quer ser forte, você quer ter uma relação forte com Deus, com a família, você quer ser independente, que poucas pessoas querem ser independentes, a demanda por escravidão é enorme. Eu pesquisei muito, você conhece alguma parte, alguém aí que está assistindo, conhece algum trecho no Novo ou no Antigo Testamento que critique a escravidão? Eu não conheço, a maioria das pessoas querem ser escravos voluntariamente, para eles, para quem quer ser escravo, é melhor para ele que seja escravo. A questão não é você libertar o cara porque você ama ele, se ele não sabe se governar, é o melhor para ele ser escravo, não é isso ou não? Uma pessoa que só faz merda, é melhor ele ser escravo, está dentro da casa de alguém, sendo alimentado e tal, ou está na rua usando drogas, projeto indo, tomando pau, passando a noite, é isso. A maioria das pessoas, muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Se você tiver a convicção que você quer ser livre, você vai ser livre, apenas busque isso. O Bitcoin é uma arma para isso, existem outras. Inclusive você pensar, como é que você vai sair desse país, se aparecer na sua televisão uma acusação falsa de estupro, como aconteceu com o Mike Tyson, pessoas milionárias aí, perderam tudo na vida, passaram o ano na cadeia, no ápice, não é isso? Inclusive o Mike Tyson se tornou islâmico por causa da acusação falsa de estupro, não é isso? Ele só, depois da acusação falsa de estupro, que a mulher beijou ele na boca, dançou publicamente, subiu voluntariamente para o quarto de motel dele, no dia seguinte, deu risada, fez desfile, 48 horas depois foi dar queixa do cara, imagine, você vai ser estuprada, aí você vai para uma festa, dar risada, desfila lá e tal, e só no outro dia que você vai dizer que foi estuprada, não é isso? É foda, é igual a da Mariana lá, foi para outra festa, dar risada, beber, só depois de dois dias que ele resolveu que foi estuprada, assim, aí a tendência é essa, na hora que o cara não tiver segurança jurídica de flertar, ir para a cama com a mulher, sem ter a certeza que em 24 ou 48 horas a mulher vai entrar com a queixa e vai destruir a vida do cara, ele vai dar a bunda na cadeia, a tendência é que volte a ser como era 100, 200 anos atrás, só tinha sexo, com contrato e colateral e scroll, você não casa só com a mulher, ia ter um padre, ia ter o pai da mulher, alguém que você ia contratar com a mulher, se é num brega, você não contrata com a GP, você vai contratar com o gigolô, com a cafetina, não é isso? Não é isso ou não? Cafetão, a cafetina, não é isso? Que vai lhe garantir, intermediar o scroll, com o colateral, que você vai ter acesso a mulher, não é isso ou não? Não era assim antigamente? Só existia sexo através de contrato com o terceiro, não é isso? Sim, com certeza. Você não contratava nada com a mulher, você contratava com outra pessoa, podia ser o pai, o padre, não é isso? O cafetina, não é isso? É, ó, Gustavo, só pra te Danigo aqui, tá, não falou assim, não sei nem o que ele tava falando, o assunto deu uma, deu uma girada, assim, a pergunta dele é como é que ele combate o CBDC, ele vai combater o CBDC, primeiro de tudo, não financiando essa desgraça, pegando a renda dele, o patrimônio dele, colocando na nuvem, não financiar o crime, já é um avanço do caralho, você já tá fazendo muito, se pesquisa um negócio, inclusive o livro fala muito claramente sobre isso, pesquisa um negócio que já existe há 70 anos, chama Public Choice Theory, que é a teoria das escolhas públicas, em face a um regime de exceção, votar não faz diferença nenhuma, seu voto é irrelevante, os vagabundos, os criminosos, que escolhem os candidatos que contam os votos, em uma ditadura, se você investir na ditadura, você é comparsa dos crimes dela, beleza? A única coisa que você pode fazer é votar com os pés, desinvestir, ou votar com armas, matar os caras e morrer, isso no processo, pra você votar com armas de maneira eficaz, você precisa se organizar e fazer uma guerra, isso é uma coisa mais complicada, eu acho mais fácil comprar Bitcoin. Sim, falando em morte, fala aí do mercado de morte, da tua teoria, não é teoria, isso já foi considerado inevitável muito antes do Bitcoin existir, lá no negócio do, como é o nome dele? Do Assassination Markets, eu fiz uma contribuição pequena, quem quiser tem um sub-stack aí, sub-stack do 3-8-ão, eu fiz uma contribuição dizendo o que eu acho que tem que fazer pra gamificar o processo e melhorar as motivações, porque o autor original dos artigos, ele queria que fosse um mercado de sicários, eu acredito que tem que ser um mercado de apostas por dia exclusivamente, isso vai fazer com que o mercado seja muito mais valioso, vai ter pessoas ganhando mais do que Euro ou milhões, do que Mega Sena acumulada, vai ter prêmios lá de milhões de euros e centenas de milhões de dólares, aí sim vai ter gente comprando baractar, drone, antitanque, a porra toda pra matar o cara nele particular do cara, isso. Existe um negócio chamado problema de ouro, o problema de ouro é o seguinte, os vagabundos, os criminosos, o pessoal que faz captura administrativa, que contrata ministro do STF, compra político, a porra toda, ele prejudica muitas pessoas um pouquinho pra se beneficiar bastante, então nenhuma daquelas pessoas tem uma motivação suficiente pra matar ele. Você entendeu o que eu tô dizendo, Madu? Sim. Você gostaria de ir lá em Brasília e matar os caras, só que não vale a pena pra você, você vai perder tudo e não vai ganhar nada com isso pessoalmente, não é isso ou não? É, no dia aposta eu posso ainda ganhar alguma coisa, né? Pois é, agora se você que der acesso a um vagabundo desse e tiver lá 100, 200, 300 milhões de dólares na cabeça do cara, rapaz, até 5 anos de cadeia valia a pena isso aqui, não é não? É, depende, depende. 300 milhões de dólares você não passava 5 anos na cadeia agora, não? Depende quem que eu fosse matar, porque se não fosse uma pessoa muito importante, aí eu acho que não ia ver. Não, uma cadeia top, tipo de lula, uma cadeia top. Matar um vagabundo desse em outro país, pronto, que você ia ficar numa cadeia da Europa. Como agora os caras interromperam, o cara lá na Inglaterra dizendo, vagabundo, mentiroso, se alguém levantasse e jogasse uma granada ou pegasse uma faca e esfaqueasse o cara, fosse preso há 5 anos em regime fechado na Inglaterra, 300 milhões de dólares, você não ia agora, não? Eu ia. Pois é. Não, se fosse pra matar um trabalhador... Se fosse pra matar um trabalhador, um pai de família, uma pessoa, porra, decente, é uma coisa agora pra matar um vagabundo? Pra matar um criminoso? Ser preso 5 anos, ainda ia ter gente na cadeia que ia ter o maior respeito por você. Você acha que você entrar na cadeia como assassina de políticos, os caras iam pagar pau pra você lá dentro? Posso pra entrar como pedófilo? Aí é foda, né? Não, aí... Aí não dá. Complicado, né? Agora você entrar como assassino, você vira marmita lá dentro. O quê? Sim. Você entrar como pedófilo vira marmita lá dentro. Pois é, quantos europeus hoje não botariam 1.000, 2.000, 10.000 euros na cabeça do Putin? De Xi Jinping, de Kim Jong-un? Na hora que esses caras tivessem um prêmio altíssimo, quem vai executar eles é a família, é o segurança das pessoas próximas a ele. Ó, o cara perguntou aqui qual seria a saída se os países começassem a bloquear a entrada de quem possui Bitcoin. Ué, não vai no próprio país, porra, vai fazer o que lá? Pois é. São 200 países no mundo. São 200 países no mundo e um terço da área desse planeta. São áreas que os próprios governos reconhecem que não tem soberania, que são as águas internacionais, não é isso? Você vai embora, você... Não, meu conselho é que você nunca impõe a sua presença a um lugar que você não é bem-vindo. Inclusive, outro dia, sempre me perguntam, eu faço faculdade, eu faço mestrado, doutorado, se for de graça, eu recebendo, faça. Se tiver que pagar um centavo, não vá, porque você não é bem-vindo lá. Se você tiver que pagar para um curso, é sinal que os caras estão dizendo que você não é qualificado o suficiente para estar lá. Se tiver alguém pagando para você estar lá, é sinal que você é qualificado o suficiente para você estar lá, não é isso? É. Então, você não é muito a favor de fazer faculdade aquilo no Brasil. Eu sou. Se tiver alguém pagando, eu não sei. Se tiver um governo dando dinheiro para você estudar, é porque você é qualificado para aquilo, não é isso ou não? Inclusive, acredito que no futuro o financiamento estudantil vai ser feito como investimento. As pessoas vão ver, pessoas com potencial. Se você visse um moleque de 14, 15 anos, gênio, você não pagava a faculdade dele para ter 10% da renda dele durante 10 anos ou 20? Pagaria. Pronto, vai ser um investimento, isso. E se ninguém quiser investir é porque o cara não tem potencial, o curso não presta, não é isso? Para fazer um curso de ciência da religião, você ia financiar alguém para ficar com o percentual da renda do cara, de culinária, de negócio de cinto de gênero, de sociologia, de social. Eu não ia ter oferta para isso. O que você não vai dizer? Eu não vou investir nisso. Se você quiser fazer engenharia, eu vou até visto. Graça e desgraça, aí não, né? Não precisa ir para porra nenhuma, né? Então, infelizmente, o cara não deu oferta nenhuma fazendo teologia. Hoje, infelizmente, ninguém vai querer saber desse assunto, tá? Não, depende. Ele pode entrar na igreja de Macedo e fazer o dinheiro da porra. Mas, geralmente, hipnose e tal, não vai para porra de teologia, não é isso ou não? Tem igreja que o cara ganha dinheiro, não ganha como pastor ou não? Ganha. Ganha sim, faz não. Agora, foda-se que o cara vai chegar de novo. O cara vai chegar lá com o Porsche, com o Audi, dizer que não tem renda nenhuma, que é tudo da igreja, né? Foi doação do... Foi doação não, mas não é meu não, é tudo de Deus, é da igreja. É de Deus. Foi doação da igreja, não é meu não. É. Se o cara vai... Se a profissão do cara é ser bandido, ele também vai dar uma zero pra quem fizer o contrato com ele, né? Ó, te perguntaram aqui se as primeiras classes soberanas serão em águas internacionais. Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que, primeiro, a gente vai... Como já existe hoje, né? Tem países que, como... Até a Suíça tem cantão que vende imunidade tributária, como o Tsuji faz. Eu acho que depois vão ter países como tem Santos... Santos Kits. Tem vários países que vendem passaporte. Eles vão começar a vender passaporte. Santos Kits mesmo vende passaporte com imunidade de impostos pessoais também. Você não paga nunca, nem imposto de renda, nem imposto pessoal, nem sucessório. Aí essas imunidades vão aumentar. Até que vai ter uma hora que vão ter umas EE, que vão ter lugares desse, que o país vai vender cidadania com imunidade criminal. Pra você só ser julgado pelo tribunal privado lá do lugar. E depois eles vão vender terra soberana. Acho que vai ser um processo gradual. Eu acho que os primeiros... As primeiras cidades soberanas vão ser em terrenos comprados de governo com direitos soberanos. Você vai... Se você tiver Bitcoin suficientes, você vai comprar uma ilha tipo Noronha e você vai ser a princesa lá, soberano de lá. Exatamente. E eu acho que vai acontecer isso. Se você quiser fazer um condomínio, você faz. Se você quiser fazer uma sociedade, se você quiser fazer um depotismo absoluto e vai lá quem quiser. Isso. É mais ou menos o que aconteceu com aqueles caras que se reuniram pra comprar uma ilha, né, de entusiasta aí, de Bitcoin ou coisa do tipo, né? Ah, não conheço o caso, não. Mas eu tô dizendo comprar com direitos soberanos. Comprar terra de um governo que reconheça você como governo e que ele não tenha autoridade sobre as pessoas ali que você pode fazer o que você quiser. Isso. Porque era uma ilha privada. Não sei se funcionou dessa forma como você falou, mas eles compraram um grupo de pessoas e tal, entusiastas, se uniram e compraram uma ilha privada e eles estavam sorteando, se eu não me engano, lotes pras pessoas que quisessem morar lá ou ter um lote lá. É porque é isso. Essas iniciativas de você colonizar um lugar do zero é muito difícil, porra. A maioria das pessoas não quer morar num lugar sem infraestrutura, né? Eu acho que por muitos anos a tendência vai ser as pessoas viverem com as outras. Hoje em dia, a gente convive muito mais com pessoas que vivem a milhares de quilômetros da gente do que o nosso vizinho. A gente se identifica mais. A teoria das bolhas lá do Carl Suster, né? A tendência é que realmente as pessoas, a cultura, se sectarize. Tem cada vez menos diálogo. Inclusive, até nosso idioma vai ser outro, né? O pessoal vai falar o idioma do Mussum lá e a gente vai falar português, não é isso? Não é? Isis. Você não sabe quem é Mussum, você é de outra geração, né? Não. Tem que contextualizar pra mim. É isso. Quem já assistiu o Trapalhão sabe qual é a língua do Mussum, né? Ó, de Elo, Elis, não sei o que, Forevis. É, entendi. Ó, a cara te perguntou aqui se você acha que a Lady Gresson pode atrapalhar do som do Bitcoin. Ajuda. A Lady Gresson, inclusive, o Pix vai aumentar a velocidade do real. E na hora que tiver um Pix na Europa e um Pix nos Estados Unidos, vai aumentar a velocidade do euro e do dólar e a desvalorização e a inflação deles vai ser ainda maior. Esse é um dos motivos pelo qual eu acredito que lá, inclusive, eles não fizeram uma porra dessa ainda. Nisso, o Brasil tá mais avançado do que os outros. O pessoal voltou em Bolsonaro achando que Bolsonaro ia defender a liberdade. Em todos os aspectos, ele avançou mais a agenda 2030 da ONU do que qualquer governante anterior, mais do que Dilma, do que Lula, do que qualquer um deles, né? Pagando o dobro do dinheiro a mulher que se separe do marido. Bolsonaro financiou a separação. Ele colocou normas que se a mulher se separasse do cara, ela era remunerada financeiramente. Hoje, se eu quiser comprar uma arma, eu tenho que vender três. Bolsonaro me desarmou. Nem Lula, nem Dilma. Reduziram o número de armas que eu posso ter. É isso. Bolsonaro fez exatamente o oposto do que ele prometeu, né? Aprovou mais de 20 normas e mais de 15 leis feministas. Se eu der uns gritos aqui em você, você disser que eu afetei você psicologicamente, eu vou responder um processo criminal. De verdade, não é nem no juizado, não é isso? É verdade. Portanto, não grite, viu? É, não. Agora, a tendência é essa. Inclusive, as empresas vão fazer, como é o nome do vice lá de Trump, que só se encontrava com a mulher, com outra mulher intermediária dele pra testemunhar que não teve estupro, não teve abuso, não é isso? Como é o nome do vice de Trump lá, que disse que não recebia mulher. Ele só recebia mulher na presença, inclusive, não podia ser o marido da mulher, tinha que ser outra mulher aliada dele, não é isso ou não? Ou a esposa dele, ou a amante, tinha que ter uma mulher dele pra testemunhar que ele não fez nada, não é isso? Porque o testemunho do homem não vale nada, né? Como é o nome do cara que era o vice de Trump, a tendência é essa. Eu contrataria mulher pra trabalhar online, não contrataria, nunca teria empregada pra me servir pessoalmente, que ela pode me acusar ou me fuder. Hoje em dia, você sair com a menina e dormir com ela no dia seguinte, se ela inventar que for estuprada, você tá fudido da vida, imagina. Como é que você tá fazendo, Trezeitor? Eu tô fazendo contrato aí? Tem que fazer. Todo mundo faz contrato, você não tem nenhum contrato aí, não? Você não tem nenhuma combinação, o cara faz o que ele quiser, você faz o que você quiser, assim. Não, tem que ter, né? Todo mundo tem o negócio. Todo mundo tem o negócio. Tem uma forma ou não tem? Ou não tem regra? A porra, você, cada um faz o que quiser ou não? Não, pô, tem regra, tem que ter. Tem um contrato também, não é isso ou não? Tem, pô. Que porra é essa, né? Hein? Tem que ter, pô. Não pode ser assim. Você vai acordar lá pra outra três pessoas na cama, que porra é essa? O quê? Não é assim, né? Ai, Trezoitão, você é demais. Sempre tem. O contrato não é só escrito, não. O contrato pode ser oral, pode ser tudo, não é isso? Tudo isso é contrato. É. Se for escrito, já é um contrato, já pode mostrar como... Não, pode não ser escrito, pode ser oral, você tem que ter ruim também. Você pode, contrato oral, inclusive concordância, pra não ser estúpido, pode ser concordância oral também, você não precisa... Tem vários contratos que você não é inscrito. Quando você entra no ônibus e você paga e entra, você escreveu alguma coisa pra fazer um contrato de transporte? Não. Você não paga pra entrar no Buzu? Você assinou alguma porra ali? Você não é consumidora? Nossa, mas o meu contrato é que eu tô lá pagando e eu tô utilizando. Isso, você pagou e entrou, a porra já é a taxa ali, não é isso ou não? É. Se não é inscrito, você não é consumidora? Zoaram aqui que eu poderia te processar porque você tem muito dinheiro, eu recebi. Tô fudido, não tenho nada, não tenho carro, não tenho carro, não tenho porra nenhuma. Porra, acho que vai ser péssimo de processar, viu? Tadinho do Trezoitão, já deve ter tanto processo na costa dele, mais uma. Não, mas até agora eu tô com a baça, o criminal, e tudo ganhei todos, né? Ganhou? Ó, mandaram você contar uma história aqui que você passou numa bolsa e o chefe do Obama passou em segundo lugar, que papo é esse? Eu fiz um programa na Europa, que eu passei um tempo na Holanda, na Alemanha, na Itália, e eles tinham bolsas, só que as bolsas pros não europeus eram mais altas a grana e a bolsa pro europeu era mais baixa. Inclusive o cara, ele tinha cidadania irlandesa e americana, e ele preferiu se candidatar como irlandês pegando menos dinheiro pra garantir que ia entrar. Aí ele passou na seleção do negócio lá, eu passei como não europeu, recebi até a bolsa maior. Agora ele passou com muito mais ponta, ele passou como europeu. E ele, como é que chama? Ele, ele, ele tinha sido advogado no escritório que o Obama tinha sido estagiário em Chicago. O pessoal brincava que o Obama tinha sido estagiário dele. Mas ele era advogado, a diferença de idade deles era pequeno, o cara tinha 5, 6 anos mais do que o cara. Mas de qualquer maneira, ele pode ter dado um grito ao Obama, tira a cheira com isso aqui, vai lá, seu viado, não é isso ou não? É. Já era um senhor de idade. Tava fazendo mestrado, doutorado, podia ir tantismo passear pelo mundo, não? Então, pois é. Mas essa é muito boa. Eu não sou contra fazer mestrado, doutorado, não. Se alguém lhe pagar a bolsa pra você passear na Europa, bom pra caralho. Você conseguiu a licença remunerada do seu emprego, você foi o servidor público, ficar 3 anos recebendo, aí maravilhoso. Eu sou só contra você tirar dinheiro e que você ia comprar Bitcoin, que você ia ter filho, que você ia investir em um patrimônio seu, que você ia ter tempo livre pra ficar botando numa merda que não vai dar retorno financeiro nenhum, achando que você vai passar num concurso, não sei o que. Esse concurso tudo fraude, pô. Concurso de professor, de juiz, qualquer concurso que tenha fase oral, qualquer concurso que tenha qualquer fase subjetiva, os conhecimentos, os caras que vão passar, 99% das vezes já são conhecidos anti-hebreia de tal, porra. Os caras têm a prova antes, a prova, inclusive, se puder variar as perguntas, você pode ver que a pergunta vai ser direcionada no que o cara mais sabe na vida e pro outro vai perguntar uma coisa absurda que o cara nunca ouviu falar na vida, exatamente. No Brasil, não tem mais concurso de juiz, é fraude. Qualquer coisa que tenha fase oral, é inconstitucional, ilegal e fraudado. Não tem mais concurso do Ministério Público, Ministério Público, Judiciário, as universidades. Os concursos são abertamente ilegais, inconstitucionais e a maioria deles fraudado pra colocar lá dentro só a galera brother. Todo mundo já sabe que vai passar a porra antes. Você pode tirar 10 nas provas, ser o primeiro, a porra toda, chegar na fase oral, vai ser desclassificado. Aí vai pra quê? Você vai fazer concurso de... Você vai fazer mestrado, doutorado pra ser concursado, professor? Não vai existir. E aí a galera da Venezuela tá recebendo quanto concursado lá? Vai precisar de mais ou menos universidade no Brasil daqui a 10 anos. A criminalidade no Brasil tá diminuindo porque já tem mais gente da minha idade do que da sua. Tem mais gente da minha idade do que da sua. Você acha que vai precisar de mais ou menos universidade no Brasil daqui a 10 anos quando a população estiver caindo, só estiver velha no país, a população envelhecendo. Vai ter demanda por universidade? Pelo amor de Deus, né? É, vai ter menos universidade, com certeza. Mas a particular é que eu falo porque eu não encontro mais aluno, né? Imagina. Bolsonaro perdeu a oportunidade de ouro. Bolsonaro perdeu a oportunidade de ouro. Bota fazer uma porra online. Fazia universidade federal online. Quem preferir online vai receber bolsa. E esvaziava, acabava as federais que metiam a disponibilidade, todo mundo pra rua, fechava esses antros todos, né? É, perguntaram aqui se você é casado, três oitão. O quê? Como? Perguntaram se você é casado. Todas as mulheres que você já dormiu na vida, você é casado. Você é casado com todas as mulheres que você dormiu na vida. E você é casado pra sempre. Você tem uma relação eterna com todas as mulheres que você engravidou e teve filho. Agora, casar na lei do Estado é inviável hoje em dia. Você não tem nenhuma vantagem pro homem, absolutamente nenhuma vantagem pro homem, casar hoje em dia na lei desse Estado demoníaco. O Estado mandou matar bebês no Antigo e no Novo Testamento. Quem não entendeu que o Estado é uma obra do demônio não leu nada da Bíblia, nem o Novo e nem o Antigo Testamento. Deus disse, se você escolher um rei, seus filhos vão ser escravos. Israel foi lá e insistiu em ter a porra do rei. Tem várias passagens, inclusive o demônio oferece a Jesus no deserto os principados, que é os governos. Por que ele oferece? Porque é dele. Os governos são demoníacos. Heródio mandou matar os bebês. O faraó mandou matar os bebês. Isso é muito claro. O contrato de casamento nas leis desse Estado demoníaco não tem nenhuma vantagem pro homem. Qual a vantagem pro homem? Se eu casar com a mulher e eu chegar em casa e ela tiver dano pro mendigo, eu posso dar porrada nela? Eu posso matar ela? Eu posso matar o mendigo? Defender minha honra? Posso fazer isso? Eu posso dar porrada na minha mulher? A Bíblia diz que o corpo da mulher tem mais direito ao corpo do marido e o marido tem mais direito ao corpo da mulher do que o outro. Porque você não pode fazer o que você quiser com o seu corpo e o outro pode, não é isso ou não? É. Eu posso fazer o que eu quiser com o corpo dela? Ela pode fazer o que eu quiser com o meu? Eu posso defender a minha honra? Porra, então ela não é minha mulher? Porra, eu vou fazer um contrato desse pra quê? Hoje em dia é viável? Vale a pena? Nos Estados Unidos, há muitos anos, a maioria dos homens marry up. O cara só casa com o moleque e tem mais patrimônio e renda do que ele, não é isso? É verdade. Inclusive, essa história que você falou do Estado estar matando as crianças, foi o que rolou essa semana. A juíza que não estava querendo que a criança abortasse foi jogar um erro para esse canteio. Jesus é muito claro que não existe segunda chance. Em João 4, em Mateus, em Marcos, em João, é muito claro. Inclusive a passagem que ele diz que não existe segunda chance, até para repudiada sem culpa. A mulher que casou e é repudiada, sem culpa nenhuma, ela não tem direito a recomeçar e logo depois ele fala que vinham a mim os pequeninos e que é melhor arrancar a mão do que tocar nos pequenos, não é isso? É a mesma passagem. É logo depois que ele diz que a repudiada não deve ter outra chance e ele fala que é proibido tocar nas crianças. Por quê? Porque se a mulher botar outro homem dentro de casa, em regra vai ser o Jairinho ou vai ter um filho do Jairinho, como foi o caso aí, que o filho usou a filha da mulher, o filho do padrasto, usou a filha da mulher como escrava sexual e ele com 12, 13 anos comia a menina de 11, não é isso? É. O pai dentro de casa ia deixar a filha dele de 11 anos sem comida? O cara já colar dentro dela ia deixar? Você acha que o pai sabia disso? O pai de verdade jamais ia deixar. Pois é. Pois é, ia pegar o menino e extrair o menino, não é isso? É. Vamos falar... A mãe tinha a declaração da mãe do cara dando risada, dizendo que eles eram namoradinhos. Eles achavam normal eles serem namoradinhos. Pronto. É da natureza humana. A mulher... A estratégia seletiva da mulher é não assumir risco. Uma mulher que assume riscos altos se fode geralmente. A mulher ganha o jogo da vida apenas não fazendo merda. A mulher já nasce com todo o valor que ela vai ter. Pega os jornais da época. Um escrava de 15 anos valia metade em média de um escrava de 30 anos. Um escravo homem de 30 anos valia metade de um escravo homem de 30 anos. A mulher perde metade do valor entre 15 e 30 e o homem dobra. Por quê? Tem alguma coisa que uma mulher possa fazer mais valioso do que filho do que 5 ou 6 pessoas iguais a ela em 10 anos? Acho que não, né? Nesse sentido... Porra, é muito difícil. Tudo que você puder fazer se os filhos não puder fazer mais porque são vários, não é isso ou não? É. E ainda é possível que você tenha um filho melhor que você ainda, não é isso ou não? Com certeza. A tendência é que os nossos filhos eles sejam melhores do que a gente. Não há nada mais valioso se você não pode botar a mulher para estudar. Você é uma louquice, porra. Isso aí é... Beleza, depois de ter um casamento sólido, de ter um monte de filho. Quando um filho for para a escola ela vai para a faculdade, beleza. Agora, na verdade, vai ter filho depois que você foi estável. Aí depois que você foi estável você já está em fértil, já está vendo, já está metralhada, o cara já comeu, já largou você, você já está com a novinha de novo, não é isso? Na regra, não é essa? Depois, depois... A primeira regra é que você aprende quando você tem 5 anos com sua mãe no mercado que tem lá em Maquiavel que depois geralmente é nunca. Depois, meu filho, depois a gente compra o sorvete, não é isso? É, é verdade. Depois geralmente é nunca. Na volta a gente compra, né? Na volta a gente compra. Na volta, na volta. Exatamente. Depois geralmente é nunca. Tem isso em Maquiavel, inclusive. Depois geralmente é nunca. Não, depois, depois. Depois geralmente é nunca. Isso. É, mas você está ligado que a... Agora, a atualidade, a tendência é que, na verdade, não tenha ou tenha menos crianças, né? As mulheres reproduzam menos. Esse efeito moral. As islâmicas tem em média 3 filhos e meio. Na África subsaariana elas ainda têm 4 filhos e meio por vagina. No caso, as mulheres brancas, né? Eu acredito, né? Não todas, assim. E os orientais pior do que a gente. O Japão, a Coreia, todos os lugares que a mulher tem mais poder. Esparta caiu porque a mulher teve direitos demais. Inclusive, está escrito lá na Segunda Guerra do Penopoleso. As mulheres podem dar o que elas quiserem e o marido não pode nem sequer reclamar. A população de Esparta caiu a metade em 100 anos e eles caíram de 4 para os viados lá para o Sacred Band of Cibs que era só os viados lá de Tebas. Isso. Exatamente. Isso já aconteceu diversas vezes. É um ciclo intercivilizacional. Esparta caiu porque a fecundidade caiu porque as mulheres tiveram direitos excessivos. Toda vez que a mulher tem muito direito ela não precisa... Se a mulher receber segurança, dinheiro e tal do Estado ela não precisa do macho. Se ela não precisa ser submissa ao macho ela não precisa ter filho. Ela pode ser um homem. Se ela não tem filho a sociedade colapsa. Isso é um ciclo. Isso já aconteceu a dezenas de vezes. Sim, com certeza. Trezeitão, voltando aqui mais para o Bitcoin a galera está te perguntando o que você acha da Lightning Network. Acho uma invenção genial. Acho uma invenção genial. Uso bastante. Uso inclusive bem mais do que o on-chain. Inclusive o que eu afirmo no livro que eu afirmava há anos eu continuo afirmando. Eu acho que em poucos anos uma transação on-chain vai ser 50, 50, 100 dólares imediata e no longo prazo 10, 15 dólares e ela vai ser tão usada quanto é hoje usado um Swift. Você já fez um Swift? Não. Pois é, a maioria das pessoas no mundo nunca fizeram. No futuro a maioria das pessoas não se quer usar o on-chain. Usar o on-chain vai ser uma coisa como você comprar um imóvel no cartório, fazer um Swift, uma coisa que a pessoa na vida faz 5 ou 6 vezes normal isso. Entendi. Ó, saiu uma notícia aqui essa semana de um fundador da Skybridge diz que o Bitcoin está tecnicamente sobrevendido. O que ele quis dizer com isso? Sobrevendido e sobrecomprado são medidas de força de mercado, né? Quando ele... É porque o mercado ele segue padrões que são racionais, mas as pessoas que são os participantes do mercado, como eles são pessoas, eles têm a parte emocional, não é isso? Então, todo motivo racional tem uma reação irracional por detrás. Então, se o ativo está barato, ele começa a se valorizar e ele termina se valorizando mais do que deveria se valorizar. E quando ele está muito valorizado e ele tem que corrigir, ele acaba corrigindo mais do que ele devia. Os movimentos, eles são exacerbados pela emoção das pessoas. E um dos exemplos disso é o fato de centenas de milhares de Bitcoins terem sido vendidos involuntariamente nos últimos meses. Esse preço não foi feito por ninguém porque ele chegou lá e quis vender Bitcoin a 20 mil dólares. Esse preço foi feito porque pessoas venderam involuntariamente Bitcoins perdendo tudo. Inclusive a Celsius, inclusive a Trieros Capital, inclusive a maioria das pessoas que fizeram empréstimos colateralizados a Bitcoin puro. Isso não vai existir no futuro. Todos os empréstimos no futuro vão ser em contra carteiras diversificadas de sintéticos de Bitcoin. É, o preço chegou assim agora porque teve muito movimento desses investidores. Limpeza. É um processo de limpeza de excesso. Inclusive o processo de limpeza de excesso pode continuar. se os caras no mês que vem elevarem mais o juro apertarem no quantitativo tightening pode ter Bitcoin abaixo de 10 mil mas vai ser um processo de horas. Essa vai ser a oportunidade intergeracional de aumento de riqueza. O Bitcoin é uma máquina de aumentar a sua riqueza 10 vezes a cada 4 anos. Só que o curto prazo é ruído. Qualquer coisa pode acontecer no curto prazo. Se o Bitcoin continuar existindo no longo prazo você vai aumentar a sua riqueza em 10 vezes em 4 anos em 100 vezes em 8 anos em 1.000 vezes em 12 anos se o Bitcoin continuar existindo o Bitcoin vai continuar sendo o bem mais escasso da história da humanidade. Ele é o único bem desinflacionário que existe. Não existe isso. Nunca existiu na história da humanidade um bem fungível seja fungível e desinflacionário. É cada vez menos a cada 4 anos são criados mais Bitcoins que vão ser criados no resto da história da humanidade. É isso que o Calvin representa. Sim, com certeza. O Bitcoin a gente consegue fugir da inflação. A inflação hoje é de 2% ao ano é mais ou menos a do ouro. A gente não está imune porque o Bitcoin tem a inflação mas ao invés de perder a gente vai ganhando valor ao longo do tempo. Um exemplo que a gente usa no livro é a relação entre ouro e prata. Nos últimos 4.000 anos a prata não ganhou do ouro em nenhum século. a quantidade de prata em relação ao ouro no agito antigo tem escrito nas pirâmides que 4 partes de prata eram a de ouro. Tem registros da antiguidade de 6 partes na época de Jesus era 8 no final do Império Romano era 12 nos padrões etálicos era 16 a 18 você acha quantas partes de prata comprou a de ouro hoje? Não sei não faço ideia. 80 e já chegou a 120 você precisa de 120 hoje você precisa de 80 gramas de prata para comprar uma de ouro era 4 na antiguidade ele vem caindo sistematicamente no curto prazo você pode ganhar dinheiro comprando prata em ouro? Pode mas no longo prazo a tendência é que você perca inexoravelmente porque a relação entre estoque e fluxo é brutal a prata tem inflação maior do que o real e o ouro e o ouro com fação menor do que qualquer moeda que já houve nesse mundo moeda fiduciária o preço do 10 anos é a mesma coisa o preço do ouro praticamente o que vai incentivar a família voltar a filho e não pet é o colapso do estado social as pessoas não tem filho hoje não tem mulher não tem marido porque as pessoas acham que a previdência pública que o INSS vai sustentar elas que o concurso público vai sustentar elas que o imóvel que ela tem vai sustentar elas o título dessa propriedade não vai ser respeitado as pessoas que tem um título de propriedade que é emitido pelo governo não vão ter esse título respeitado as promessas de previdência não vão ser respeitadas especialmente no Brasil o Brasil é o país que tem menos fecundidade das Américas exceto no Canadá o Canadá não vai ser um país branco em 20 anos em 15 anos os brancos vão ser minoria no Canadá em 20 anos a maioria das pessoas que vão morar no Canadá não vão ter nascido lá é isso o Canadá é um exemplo que as pessoas tem pouco filho mas que está botando um monte de imigrante para dentro não é o caso do Brasil o Brasil é um país que vai envelhecer e vai diminuir a população brutalmente no século 21 e com isso os imóveis vão deixar de ter qualquer valor nenhum país nenhum país nunca que a população diminuiu os imóveis serviram de reserva de valor nenhum país nunca os imóveis valorizaram após o ápice do dividendo demográfico no Japão o valor nominal dos imóveis não voltou ao valor de 1988 que foi o ápice de lá na Espanha o valor nominal dos imóveis não voltou ao 98 que foi o ápice demográfico de lá inclusive essa guerra a motivação grande dessa guerra é demográfica o Zelensky é o maior já que a gente estava falando de cafetão não é isso que a gente estava falando o pimp não é isso é o maior cafetão acho que da história da humanidade ele vendeu ele vendeu as mulheres e as crianças do país dele para a União Europeia em troca de armas e poder absoluto de inclusive exterminar os inimigos dele a União Europeia fez ele proibir a saída de homens e agora está saindo mulheres e crianças de lá e diversos países como Portugal que a população caia há mais de 10 anos a população vai subir o número de anos que essa guerra durar ele está comprando as mulheres e crianças da Ucrânia tem países na Europa que tem 27% mais homens do que mulheres em idade fértil como a Suécia tudo que é barba estuprador homem sem mulher a testosterona a testosterona é o ingrediente da geração de riqueza da função de risco mas quando você coloca ela num ambiente que não vale a pena assumir risco que não vale a pena isso aí vira crime vira roubo vira estupro não é isso que os caras estão fazendo na Europa eles precisam de mais mulher lá eles vão arranjar mais mulher comprando lá na Mundo Zelensky é pode ser acho que a grande questão dessa pergunta e do Vitor é porque a gente ainda está muito nesse sistema Fiat você concorda em relação ao Dote você concorda que uma mulher encontrar um cara dá um e ir embora ela assume um risco 100 vezes maior do que o cara sim a mulher engravida não é isso ou não o cara engravidar a mulher se picar ele vai se foder ele vai ter alguma perda financeira ele tem risco de morrer parindo o homem geralmente nunca se pode não é isso que é mulher exatamente quando a mulher se une a um cara quando a mulher se une a um cara ou numa foda que você não sabe o nome do cara numa noite ou num relacionamento a mulher se arrisca 100 vezes mais até porque o valor da mulher cai muito mais rápido o ápice do cara entre 30 e 45 anos o ápice da mulher entre 15 e 30 daqui a pouco já era ela começa a perder 10, 15% da fertilidade dela por ano aumenta a chance de ter um filho mongol 10 vezes por ano não é isso ou não é mentira isso? ai tá eu tenho só 9 anos de fertilidade então ainda pela frente não é isso talvez seja um ano a gente não sabe a gente pode morrer amanhã não é isso mas a tendência é essa ou não tem exceção pra tudo agora a regra é essa não é isso? tem exceção pra ter mulheres que com 50 anos são mais bonitas que com 20 que era balofa não é isso ou não? não tem uma mulher de 40, 50 anos maravilhosa? tem ou não? sim, com certeza mas é exceção ou é a regra? exceção normalmente ela tá melhor com 20 e vai derrotando não é isso ou não? é, é verdade e a regra? a regra não agora é absoluto quando uma mulher e um cara se une quem assume mais risco? a mulher 100 vezes mais não é isso? de se fuder em todos os aspectos como é que compensa isso? com colateral scroll e seu dote não é isso? hoje em dia como é que a mulher se protege? ação de alimentos que não vai existir mais? bolsa vagabundagem que não vai existir mais? execução de processo que não vai existir mais? quando a mulher não consegue tomar mais nada no cara na justiça? o cara não tiver mais renda em Fiat o cara não tiver mais patrimônio no Legacy porra, fudeu, acabou não é isso ou não? vai valer a pena roubar a camisinha do cara pra dar golpe? vai valer a pena? é justo um sistema que a mulher só é mãe se quiser e o cara é obrigado a ser pai? a mulher pode dar a criança se quiser, não é isso? a mulher pode abortar se quiser a mulher é mãe se quiser o cara é obrigado é justo isso? existe um equilíbrio entre o sexo? não existe o dote o esquema do dote e a institucionalização do sexo contratual eu vejo como inevitável e é um negócio que vai restaurar o equilíbrio do negócio o cara botar dois, três anos de salário pra levar sua filha dentro de casa você prefere que ele bote isso ou que ele leve sua filha de graça devolva depois engravidada até se o cara morrer se ele morrer se não existir pensão não existir aposentadoria não existir porra nenhuma você não vai ter que sustentar seu neto? sim claro então você vai chegar pro cara e dizer olha bicho você quer pegar minha filha eu lhe dou esse terreno aqui construa a casa em cima não é isso? se eu sei morrer pelo menos a casa tá no meu terreno não é isso ou não? exatamente com certeza é, mas voltando aqui o que eu queria falar é que inclusive uma coisa que você fala no livro sobre renascimento moral renascimento moral tecnológico e tudo mais é que como a gente tá muito nesse sistema Fiat onde a gente tem uma preferência temporal muito alta porque o nosso dinheiro não vale nada e a gente quer gastar ele e aí a gente tá também sendo dominado pelo Estado pelo governo que eles querem vender isso pra gente cada vez mais com o Bitcoin a gente pode resolver isso porque ele dá mais um motivo da gente querer guardar da gente querer poupar e sabendo que no futuro a gente vai ter mais condições de ter uma vida melhor de ter uma família grande e tudo mais aí as pessoas vão ter um incentivo financeiro de produzir mais digamos assim porque hoje a gente tem a falsa ideia que é vendida pelo Estado e pelo governo de que se você fizer faculdade se você fizer isso você tipo não focar na sua vida de construir uma família e tudo mais você tem muito mais chances de ser bem sucedido porque a nossa moeda agora ela é uma merda então você precisa trabalhar muito mais pra ter menos ao longo do tempo sendo que com Bitcoin é diferente você você poupa poucas vezes pode poupar pouco por pouco tempo mas no futuro ter um ganho maior perfeitamente você já ouviu falar de um movimento na cima que se chama lay down lay down um movimento de deitar os caras não fazem nada que não seja necessário pra sobreviver não teve inclusive teve um um evento o cara queria entrar na casa a polícia queria entrar na casa do cara ele não queria deixar e tal aí o cara falou assim eu vou foder você três gerações ele respondeu você não vai eu sou a última vocês não vão ter mais escravos tem um tem um tem um processo na China como tem três vezes mais homem do que mulher tem muito homem inclusive casado que teve agenda em casa que que prefere fazer o mínimo possível viver de welfare trabalhar duas horas por dia ou trabalhar um mês ficar sem trabalhar minimalismo você sabe o que é minimalismo é isso tem muitas pessoas na China que vê que o Rio State não tem chance você não tem chance nenhuma de comprar casa você não tem chance nenhuma de construir porra nenhuma porque você vai se esforçar se foder trabalhar 12 horas por dia 6 dias na semana é melhor você curtir sua porra de seu tempo e ser pobre atender e por quê? porque o cara não vê perspectiva de investimento nenhum provavelmente se a China tivesse permitido liberar do geral o Bitcoin muitas dessas pessoas veriam sentido em trabalhar não é isso? o que faz um país ser rico não é recurso natural o que faz um país ser rico são instituições se vale a pena ser honesto o cara vai se esforçar mais e vai acumular mais se vale a pena ser vagabundo vale a pena acumular pro vagabundo vir lhe roubar? não vale a pena ser vagabundo ou honesto no Brasil? no Brasil vale a pena ser vagabundo se fode Rui Barbosa disse há 100 anos atrás que ri e se dá vergonha e ter vergonha de ser honesto e a questão é que na época do Rui Barbosa o Brasil tinha 30 pontos de QI mais do que o atual uma das coisas que a gente conversa no livro é que o Brasil é o único caso na história da humanidade que desde a criação do MEC desde a década de 40 todos os estudos indicam uma queda sistemática de QI os meus melhores alunos os meus melhores colegas os melhores professores morreram caíram fora quando você tem uma sociedade que as pessoas têm mais inteligência que demonstram isso através de desenvolvimento de atividade útil de passar em prova de produzir algo útil o cara tem mais acesso a dinheiro ele reproduz mais quando você tem uma sociedade como a nossa que o meio principal de obtenção de riqueza é fraude fraude de concurso para juiz de promotor de professor é o meio esquema político de você ter amizade e tal as pessoas que vão se proliferar mais são as pessoas que têm essas habilidades e as pessoas que não têm essa habilidade vão ser extintas ou cair fora não é isso nenhum país nunca foi desenvolvido com QI médio abaixo de 90 e nenhum país com QI médio acima de 100 nunca deixou de ser desenvolvido fora o país que sofreu o comunismo então o Brasil além das questões demográficas e tal que fodem um país mais do que qualquer outro tem a questão do QI também que é inexorável não tem como esse país ir para lugar nenhum não adianta ter esperança numa porra dessa o Brasil vai se fuder a questão é que se você tiver renda e patrimônio é uma moeda forte você pode viver muito bem em Cuba ou na Venezuela ou na porra que isso aqui vai se transformar porque um país envelhecido despovoado você tendo moeda forte você vai ter um monte de gente lhe servindo com criminalidade muito mais baixa do que a... a criminalidade no Brasil tende a continuar caindo dois dígitos décadas tanto por causa da automação quanto a questão dos jovens você conhece alguém que começou a fumar crack com 50 anos? não, não conheço ninguém que usa drogas você conhece alguém que começou a estuprar a gente com 60 anos o cara que estupra a gente começa a estuprar a gente o cara que começa a utilizar a fazer crime normalmente ele começa adolescente e tal e com 20 e poucos anos morre, não é isso? um ou outro tipo de uma vai até o final da carreira a maioria morre com 20 e poucos anos vou dizer que ou 15 ou 14 não é isso? é esse é o grande motivo do crime no Brasil ter diminuído só pra gente fechar aqui que já tá dando o meu horário e amanhã eu tenho que viajar então eu tenho que acordar muito cedo mas só pra gente fechar aqui tem gente perguntando bastante sobre o que você acha da Web 5 você tem alguma opinião sobre isso? já tá sabendo? qual é a tua ideia? tem um episódio tem um episódio maravilhoso sobre isso no Bitcoinheiros com o cara que salvou a Nano lá, o Osório não é isso? tem um episódio da empresa do cara que faz registros públicos na internet rapaz, eu acho isso aí eu acho isso aí um besterol do caralho esse negócio de 3 mais 2 que vai ser a internet na verdade eu tenho medo da internet da Web 5 eu tenho muito medo os wearables são uma ameaça à existência do Bitcoin quando tiverem óculos eu acredito inclusive que essa é a penúltima geração dos celulares quando os celulares não tiverem mais buraco não tiverem mais caixa de som não tiverem mais carregamento não tiverem mais fio eles mesmo a Nokia todos eles a Microsoft e Samsung eles dizem que 2025, 2026 são os últimos modelos está acabando o investimento está desativando gradualmente o P&D o desenvolvimento dos celulares por exemplo um telefone fixo hoje é igual ao telefone fixo de 20 anos atrás do mercado não é isso? é exatamente igual eles não desenvolvem mais mas continuam fabricando o celular vai ser igual quase ninguém usa também usa, pô não usa o telefone fixo? eu uso bastante na empresa você usa? existe telefone fixo ainda? ou não? não, existe? existe mas quase ninguém usa por exemplo não tem em casa não tem interfone aí? ah, interfone tem e não é um fixo? não, é um telefone fixo? é, é um fixo então, você usa, não é isso ou não? sim ó, mas voltando inclusive uma tecnologia muito mais robusta você ficar sem energia elétrica aí não sei quantas horas seu celular não presta e o interfone você ainda funciona não é isso? porque o consumo de energia é muito mais baixo, né? mas voltando o, o, o do mesmo dia esses telefones celulares eles já estão no final do desenvolvimento deles dentro de 5 ou 6 anos o celular acabou eles vão começar a investir em wearables em óculos, em relógio eles vão ver o que você vê eles vão ver quantos milissegundos você olhou pra, pra, pra pra que mulher ele vai saber que mulher você gosta antes de você porque ele vai saber quantos milissegundos você manteve o foco numa, 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 numa no, 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 no o que que dirigiu sua, sua, o que que você olhou que, que palavra você ouviu que acelerou seu coração e dilatou sua pupila coisas que você conscientemente não percebe ele vai perceber hoje os motores de busca já sabem mais que você que você porque ele memoriza todos os remédios que você já precisou na vida bula não é isso? aham todas as doenças que você precisou agora na hora que ele vê o que você vê que ele ouve o que você ouve aí ele vai poder chegar no nível de nudging que é um dos conceitos do cara que ele começou o Caio Sosten que foi o orientador do Obama lá no, em Chicago que realmente pode, não destruir o Bitcoin mas impossibilitar que 70, 80% da população mundial que os escravos saibam que existe Bitcoin assim impedindo que eles tirem a riqueza deles e impedindo que o Bitcoin atinja seu potencial tem uma pergunta pra ti porque eu tô com o teu livro né, aqui inclusive o capa dura que o Alan mandou e aí quando é que vai quando é que vai sair os outros? vai ter duas novas versões né? vai no devagarzinho vai no devagarzinho ela vai no focar no que? deixa eu só voltar um ponto da pergunta anterior o ouro na Venezuela hoje voltou ao normal ele já tá negociando mais ou menos com o ouro aqui do Brasil mas teve uma fase que eles estavam tipo quintando ouro você já ouviu falar essa expressão ouro quintado? já é isso o ouro só podia circular como dinheiro depois que pagasse 20% a coroa o ouro quintado era o ouro que tava marcado que já tinha pagado o imposto que podia circular livremente como dinheiro a senhoragem antigamente era uma vez só agora é 20% todo ano não é 20% uma vez você quintava uma vez podia circular indefinidamente já tava com já tava pago o imposto daquele ouro que era o preço inclusive que o Portugal cobrava pra cunhar a moeda você entregando ouro então do mesmo jeito que a Venezuela pôde destruir a maior parte do valor do ouro os governos do mundo controlando a internet com Big Data com Web 5 a porra toda podem destruir a maior parte do valor do Bitcoin teve hora do ouro na Venezuela valer menos valer menos menos da metade do que o ouro fora da Venezuela o problema é como é que você faz pra tirar o ouro de lá se os caras controlam a fronteira ele não destruir o ouro o ouro continua sendo ouro não entendeu o ouro continua sendo ouro a questão que o governo impediu as pessoas de terem livre acesso e acessar o valor daquele ouro simplesmente proibindo o cara de tirar do país não é isso? é e ele não vai tirar não tem como tirar na hora que o governo puder gravar tudo que a gente fala tudo que a gente ouve ele vai inclusive controlar os conteúdos que a gente tem acesso ele pode punir preventivamente quem pesquisar o que é Bitcoin isso dificultar encontrar Bitcoin publicamente os conteúdos verdadeiros isso se ele impedir as pessoas de ter acesso a informação real ele impede a pessoa de tomar as decisões certas e o Bitcoin pode ser destruído eu não advogo a ideia lá do Peter do pessoal que o Bitcoin é inevitável não sei o que nada é inevitável se achar que o futuro é inevitável é você incidir na arrogância fatal comunista do determinismo econômico isso não é verdade o mundo vai seguir a vontade de Deus e o nosso livre-arbítrio o que a gente fizer é que isso aconteça é melhor acho que nesse caso dele impedir vai ficar mais restrito para as pessoas que não tem aquela ideia de utilizar VPN a galera sim porque de uma certa forma ainda vai ter como acessar mas vai ficar muito restrito isso mas se você restringir o número de pessoas que tem acesso a isso você restringe o valor dele aí você diminui a possibilidade de você libertar a sociedade isso não vai mais ter aquela circulação de mercado grande que a gente tem hoje por exemplo o bando de investidor institucional banco não vai ter esse valor mas temos uma janela de oportunidade de 6 a 10 anos para engolir os mercados se o bitcoin por exemplo ultrapassar o ouro em market cap por exemplo a motivação dos Estados Unidos de fazer com com o bitcoin o que ele fez lá em 31 a 33 com o ouro é enorme despropiar o ouro dentro das corretoras se hoje o governo americano tem direito legal você sabe o que é desapropriação não é isso? sim o governo pode chegar e comprar essa casa involuntariamente não pode? sim essa casa vale x toma aqui minha porra eles fizeram isso eles pegaram todo ouro de cofre em todos os bancos em 31 e tomaram da galera e disseram no dia seguinte que o ouro valia 50% mais em dólar eles podem fazer isso tomar o bitcoin de todo mundo que está declarado bonitinho lá corporativo e no dia seguinte dizer que o bitcoin vale o dobro e lastrear o bitcoin o dólar em bitcoin e o dólar vai existir por mais 20 ou 30 ou 40 anos isso eu espero que aconteça infelizmente quem vai perder o bitcoin vai se fuder e no dia seguinte o bitcoin vai aumentar 10 vezes de valor só que para acontecer isso para o governo americano ter essa motivação de fazer isso o bitcoin tem que chegar num ponto que inclusive supere o valor do ouro como o principal ativo do mercado você acha que isso pode acontecer ou não vai demorar muito? a tendência o mais provável é que o bitcoin ultrapasse o ouro nos próximos 6, 7 anos eu acho que sim no próximo ciclo não esperava por isso achei que a ideia agora o bitcoin vai passar o ouro agora 500, 600 mil dólares não sei quanto ouro existe no mundo mas a estimativa é bitcoin 500, 600 milhões de dólares eu acredito que nos próximos 4 anos a gente vai ver aí o bitcoin de 100, 200 mil e no próximo ciclo passar o ouro a questão é que o ouro também não vai ficar estável lá em 1800 para sempre como ele está desde 2011 até agora vai ter que subir alguma coisa também os caras quadruplicaram a quantidade de dólar em relação a 2011 e o ouro está no mesmo valor em 2011 em dólar é foda ele está sendo demonetizado já as coisas físicas estão num processo de que imóveis ações tudo físico vai começar a perder valor o estado tem um toque de merdas o que ele toca ele destrói não é o inverso do lado Midas que o que tocava virava ouro o que o estado toca vira merda é a internet as empresas de internet são a maior coisa de atrair cérebros a porra toda de atrair riqueza porque o governo não tem como regular isso direito porque se tivesse a porra não ia para lugar nenhum você vê um avião os aviões avançaram para caralho até começar a ter regulação aí depois o avião ficou igual a porra é só marginal o carro avança para caralho o cara começou a regular a porra só tem avanço marginal não é isso pronto agora o gostão de o estado tocar é o toque de merdas isso é verdade é verdade eu acho que com esse avanço que a internet está tendo muito dificilmente eles vão conseguir ter um padrão o máximo que eles vão conseguir é restringir mesmo o que a gente vai poder fazer ou não a questão é que todo cartel no mundo o cartel só funciona se todos os países puderem retaliar todos os outros o problema é que é muito vantagem para países pequenos que vão ter um benefício concentrado grande é o inverso do problema de osso lembra do problema de osso que a gente estava falando porque você e eu não vamos lá em Brasília e matamos os vagabundos porque para a gente o benefício é muito pequeno e ele só rouba um pouquinho da gente não vale a pena para tentar matar o cara que não vai trazer benefício direto nenhum para a gente para a nossa família não é isso? é o inverso do problema de osso quando um paizinho pequenininho puder ver que ele pode pode receber mil vezes o PIB dele de riqueza aí vai valer muito a pena ele quebrar o cartel tem que ser uma ameaça muito forte inclusive o Bukele não lançou o Bitcoin Bond o Bitcoin Bond por exemplo é uma coisa que podia fazer o Bitcoin aumentar de valor 10 vezes em 2, 3 meses só que o Bukele não meteu porque ele deve estar sofrendo pressões agora os títulos de El Salvador são lixo hoje em dia se você comprar um título de El Salvador de 20 anos é 25% ao ano o desconto implícito a remuneração implícita se o Bukele não lançar um Bitcoin Bond até dezembro ele vai ter que dar para trás na lei do Bitcoin e ele vai ter que carregar para o FMI em 6 meses aí a gente vai ver o que acontece uma coisa dessa por exemplo podia facilmente fazer o Bitcoin decoupling descolar dos mercados tradicionais se ele oferecesse hoje um título de renda fixa que se o Bitcoin caísse você continuava mamando 10 ou 20 anos 6% ou 7% a um ano em dólar e se o Bitcoin subisse mais do que o dobro você recebesse metade da remuneração do Bitcoin milhares de pessoas que nunca iam ter nenhum interesse de se expor financeiramente a Bitcoin ia comprar uma porra dessa porque ia consolidar a renda fixa em dólar que a maioria dos bolivarianos merda como a gente não tem acesso não é isso? é verdade ó o Diogo perguntou ah, o pessoal tá discutindo aqui que teve um cara que falou sobre ouro e deu um número errado alguma coisa assim de onde vai vir tanto dinheiro? por exemplo se o Bitcoin bonde existir se o Bitcoin bonde existir já vai começar a sugar o dinheiro dos títulos públicos isso que é um mercado maior do que a das ações quanto é que existe no mundo de título público? se um país se um país lançar um título público que metade do dinheiro tá na mão de um scroll lastreado em Bitcoin e no ano que o Bitcoin sobe o cara não paga nenhum bônus e ele por causa disso começar a captar o dinheiro por um quarto ou um quinto do dinheiro que ele captaria fora dali vários países não vão fazer igual você acha que a Argentina que esses países todos aí não querem mandar o FMI tomar na bunda? mandar o caralho o sistema convencional e captar muito mais barato? a questão é que adotar o Bitcoin é vender liberdade por dinheiro os países são insustentáveis o Estado americano o último semestre que ele teve um superávit foi com o Clinton acho que você não era nem nascida não é isso? não pois é o governo americano não tem nenhum mês de superávit eles vão precisar vender algumas alforrias e uma das maneiras de você vender um pouco de liberdade dos escravos é você autorizar Bitcoin e o país que fizer isso vai ganhar dinheiro e vai atrair as pessoas os talentos a riqueza dos países que não fizerem não é isso? é deixa eu só responder o Victor aqui ele tá perguntando o que é Bitcoin Bond são títulos lastrados entre aspas em Bitcoin que El Salvador tava emitindo ele prometeu emitir só que ele foi a governadora americana a FMI ameaçou o cara ele tá sofrendo uma pressão gigantesca lá né e aí tá postergando tá postergando não existe ambiente não tem ambiente o problema é que depois que o Bitcoin passou a lei do Bitcoin os títulos no mercado internacional do El Salvador despencaram hoje em dia ninguém mais empresta ele tá fora do sistema internacional e ele tem bônus pra vencer no início do ano que vem então ele vai ter que levantar dólar se ele não levantar dólar ele vai dar default as três alternativas hoje de El Salvador é lançar esse título da calote na dívida internacional dele se fuder porque inclusive a moeda deles não é soberana é o dólar ou a terceira alternativa que é ficar de quatro pra FMI e dar pra trás na lei do Bitcoin é mas qual você acha que é o mais provável dele fazer acho que é emitir né o bom de ficar na dívida eu não sei eu não sei não sei que tipo de pressão de ameaça esse cara tá sofrendo mas se ele não fizer outro país vai fazer vai aparecer alguém com culhão aí meter bronca o Samson Mall tá dedicando a vida a isso inclusive a apresentar isso pra vários governos e tal e demonstrar pros caras que tipo assim pro emissor do título o risco é zero o cara vai vender um título de dívida do país ele vai pagar uma renda em dólar no ano que o Bitcoin não subir mais do que X por exemplo El Salvador em dezembro que ele planejava era pagar 6% ao ano no ano que o Bitcoin não subisse mais do que 12 no ano que o Bitcoin subisse mais do que 12 a metade do dinheiro que tá comprado em Bitcoin ia vender um pedaço pra pagar o lucro da galera não entendeu o que eu tô dizendo entendi não eu vi essa o cara só vai pagar o país se o Bitcoin subir 10 anos o país não vai pagar bônus nada ele vai ficar com dinheiro de graça na mão e o país na hora nenhuma se expõe a nada nem o risco do Bitcoin é só bom então como é que chama o risco do cara que compra o título ele se expõe ele se expõe ao Bitcoin mas no longo prazo desde 10, 20 anos e o país não se expõe porra nenhuma inclusive o risco dele é não pagar é pagar pagar bônus no ano que o Bitcoin não subir então de qualquer maneira ele ia reduzir o custo dele de captação fixo garantido ainda podia reduzir mais se o Bitcoin subisse eventualmente e o cara que tá comprando o título ia ter uma renda em dólar se ele receber isso na liquid não paga nem imposto não precisa declarar em lugar nenhum inclusive o Bukele prometeu que se comprasse 100 mil ainda dava passaporte não sei o que mais um exemplo aí de venda de cidadania por dinheiro Portugal, Espanha todo mundo tem isso os caras tão vendendo passaporte aí doido porra se você tiver habilidade útil se você tiver dinheiro qualquer país do mundo livre vai querer você se um país proibir Bitcoin é melhor ir embora é melhor ir embora não é pra você impor sua presença onde você não é bem vindo especialmente contra pessoas que tem arma né pois é principalmente contra quem tem um exército pra ir lá tomar tua casa com a esposa você tem um vizinho vagabundo que não gosta de você você vai querer ficar ali com arma matando gente não, meu irmão essa casa é cá fora não é isso ou não? com certeza ó Renato tu acha que a gente já tá tu acha que a gente tá já numa recessão ou tá chegando ou não vai chegar eu vi muita gente falando de recessão mas eu sinceramente assim né cenário macro inteiro tá dando uma queda mas eu não acho que é recessão não você acha? é isso hoje em dia não existe mais sinalização de mercado espontânea o mercado é definido por decisões políticas o governo pode imprimir dinheiro infinito pra comprar qualquer porra e ele pode como ele tem em estoque a títulos a ações a porra toda começar a vender o que ele quiser a qualquer preço hoje quem define o valor das ações a atividade das empresas quem define o valor do dinheiro que acaba consequentemente definindo o nível de atividade econômica que atividades são viáveis e quais não são é uma decisão política não é uma decisão de mercado não existe capitalismo hoje nós vivemos um crônico capitalismo um capitalismo de compadrinho que os amigos do rei tem a informação primeiro e tem acesso ao dinheiro mais barato e quem não é amigo do rei não sabe porra nenhuma vai levar o ferro e tem que pegar o dinheiro depois e se fode não é isso? tá do efeito cantilhão né? exatamente se os caras lá do Fed mês que vem arregar dizer não não sei o que a gente quer popularidade quer ajudar o Biden na eleição não vai ter mais aumento esse ano beleza as ações vão ao time high o Bitcoin vai bater 100 mil dólares dentro de dois meses se os caras continuarem a vender ativos e a subir juros a tendência é que essa porra continue a cair é simples assim a única maneira do Bitcoin não continuar casado com os mercados é ter uma notícia idiosicrática do Bitcoin esse não do Bitcoin bond é um exemplo de uma das coisas que pode acontecer uma outra coisa é um fundo soberano saudita seja lá o que for o pessoal tá vendo que é o saudita que é o long da Finex se aparecer que os sauditas compraram centenas de milhares de bitcoins bomba se a Rússia por exemplo liberar geral dos cidadãos dele começarem a receber pagar bomba inclusive tem várias coisas que podem acontecer que podem explodir o valor do Bitcoin agora idiosicráticos do próprio ativo se não acontecer alguma coisa no mercado próprio do Bitcoin o Bitcoin vai continuar dependendo do comportamento geral dos mercados e o comportamento geral dos mercados depende de posição política do que o Fed vai fazer os caras podem tabelar preço porque eles podem imprimir dinheiro infinito e porque eles têm ações, títulos pra inundar o mercado tabelando o valor do juro quando você tabela o valor do juro você tabela o valor dos ativos o valuation de imóvel o valuation de uma ação de um título é feito pelo desconto o fluxo de caixa projetado descontado da taxa de juros se você define o valor da taxa de juros você define o valor dos títulos dos imóveis das ações da porra toda se for 0% pra você comprar uma casa você compra uma casa infinito valor você não paga juros nenhum e mora na casa de 10 milhões de dólares não é isso? se a porra for 20% 30% ao ano você não vai financiar porra nenhuma nem uma casa de 50 mil não é isso? que em 5 anos vai pagar 3 casas não? exatamente agora mandando aqui bom cara eu acho que é isso aí você sempre dando muitos insights bacanas eu acho que não tenho nada mais assim do que perguntar se quiser falar mais alguma coisa que você acha importante eu tava deixa eu te falar que eu tava eu baixei aquele livro da Poneurologia Psicopatas no Poder e eu tô lendo ele agora André Olavacelic eu tô lendo ele agora porque você fala muito disso no livro e aí depois eu fui procurar melhor o que que é pra ter uma ideia e eu vi que tinha um livro sobre foi assim pô muito bom eu baixei o livro li inclusive foi o Olavo que fez ali a a psicologia de pessoas que vivem sob regimes totalitários não é igual não é a mesma psicologia não é a mesma tem o Lyle Hoster também que é um psicólogo que tem a personalidade esquerdista é uma outra psicologia e é uma outra psiquiatria é uma outra área da medicina inclusive um dos caras que a gente dedica o livro é um dos caras que criou uma área da psiquiatria dos adolescentes a herbiatria que era o Chipkevick que estufrou mais de 300 meninos o cara era professor doutor da USP e tal e drogava os meninos metiam em droga hipnótica e filmava inclusive dizia chupe não sei o que diga que tá gostoso o cara jogou as fitas fora e o lixeiro ainda tinha um videocassete e foi ver o que tinha na fita do lixo do doutor acabou saindo no ratinho a porra toda o cara estuprando todo mundo isso é uma área da psiquiatria isso é uma área da psiquiatria não é normal inclusive as pessoas que são normais muitos serão chamados e poucos serão escolhidos poucas pessoas querem ir pro céu poucas pessoas querem ser salvas poucas pessoas querem ser livres a maioria das pessoas querem ser crianças uma criança não quer liberdade ela quer limite ela quer segurança ela quer saber que de noite o papai e a mamãe vai abraçar ela não é isso que ela vai chegar vai ter comida vai ter banho ela não quer ser livre ela quer ser segura a criança a criança porra não quer a criança que a liberdade absoluta ela quer responder as consequências do que ela faz ou ela quer se sentir segura a criança tá desesperada pode perder a mão se você abraçar ela ela sentir que o papai e a mamãe tá ali ela para de chorar tá tudo bem pode estar com a mão esmagada se mamãe estiver ali papai estiver dizendo tá tudo bem amor e tal eu tô aqui acabou a maioria das pessoas são crianças mentais elas só querem se sentir seguras o problema é que na hora que você renuncia a sua liberdade pela sua segurança você perde tudo você não tem umas porra nenhuma a maioria das pessoas quer ser escravo isso infelizmente porra é um fato da realidade sempre foi assim desde Aristóteles a questão é que a maioria das pessoas mesmo não querendo ser escravos eram obrigadas agora elas tem a opção comprar Bitcoin na hora que você tem dinheiro tudo que você for você vai ser mais se você for egoísta você vai ser mais egoísta se você for cruel você vai ser mais cruel se você for bom você vai ser melhor com mais dinheiro tudo que você faz com milhões você vai ser mais o Bitcoin vai amplificar tudo que você já é vai sectarizar as pessoas isso você gosta de comer carne você vai comer mais carne e mais qualidade ainda você gosta de namorar vai namorar mais você gosta de ir para a religião você vai dedicar mais tempo a isso porque você vai ter mais tempo livre isso o Bitcoin vai dar liberdade das pessoas e poder das pessoas serem mais de tudo que elas são isso com certeza acima e embaixo em tudo isso que você falou mas então é isso eu estou lendo esse livro eu achei muito bom assim estou no começo né mas eu estou lendo ele para entender melhor aquela parte essas coisas aí sobre os psicopatas no poder né que ele fez um estudo onde só os psicopatas os políticos tem esse próprio lado deles né que é da ponderologia e política e tal é o próprio tipo de psicopatia deles o livro principal de Hayek a obra principal de Hayek é um artigozinho de nove páginas que é o problema do conhecimento humano o problema do uso do conhecimento humano ele tem um livro que foi o que popularizou o Hayek que é o último livro dele é Arrogança Fatal mas tem um um dos livros que popularizou ele que um do capítulo do livro é porque os piores porque os piores ganham tendem a sempre ganhar as eleições porque é questão de motivações existe uma sequência de crimes se o cara for cometendo crime ele não vai começar assaltando o Banco Central ninguém começa fazendo mensalão o cara começa fazendo crimes menores ganhando experiência ousadia e vai avançando não é isso ninguém vai chegar na primeira luta da vida dele e bater Mike Tyson não vai ele vai começar a brigar na rua com os meninos vai subindo subindo não é isso se ele for ganhando ele vai subindo ganhando experiência ganhando e tal até chegar lá geralmente os criminosos chegam a ser políticos e tal porque eles cometeram crimes lá embaixo e foram subindo de maneira impune é por isso que é importante o choque de legalidade na da teoria das janelas quebradas que Bolsonaro prometeu fazer no Brasil e chegou lá e fez o oposto e liberou mais a impunidade em todos os níveis inclusive você vai votar em quem esse ano não vai votar em ninguém falou que ia votar não não tem um candidato ainda não eu tô esperando saiam os candidatos oficiais aí eu ainda acho que o Lula não vai ser nem candidato acho que não vale a pena o cara assumiu o cara já disse que o Paloccian você disse que ele que ele exigiu 300 milhões de reais além do sítio do triplex de não sei o que você acha que um cara desse que hoje em dia deve ter patrimônio pessoal aí na intoca de bilhões de reais o cara o cara desse tá a amante do cara levou 60 milhões de euros pra Europa imagine ele né tipo assim porra você acha que um cara desse vai se expor a perder a eleição pra Bolsonaro ser humilhado Bolsonaro é candidato oficial da STF acho que ele ganha no primeiro turno até se ele não ganhar a STF é capaz de fraudar pra empurrar é também acho mas eu acho que esse ano vai ele de novo eu vou votar nulo mas eu acho que o Bolsonaro ganha no primeiro turno acho que o Lula não vai ser nem candidato posso tá enganado eu acho que o cara é muito orgulhoso um cara como o Lula prefere enterrar os filhos do que perder a eleição pro Bolsonaro é muita humilhação porque ele sempre dizia que ia ser jogado pela urna se ele for jogado pela urna e derrotado pra pegar pra se matar é muito quando o cara chega num ponto desse tanto o Bolsonaro o Lula quando você tá cercado de pessoas dentro de você o maior você é o mestre o tempo inteiro é isso inclusive tinha uma na tradição romana quando você era glorificado quando você porra ganhava uma grande guerra e tal você ia ter o louro você ia ser glorificado em Roma tinha um escravo que ia do seu lado dizendo você não é um homem você não é um deus você caga você morre se alguém enfiar uma faca em você te mata você não é um deus você é só um homem no processo de glorificação em Roma tinha um escravo dizendo isso pro cara o tempo inteiro todo mundo elogiando ele e o escravo dizendo você é só um homem você caga ainda se alguém meter uma faca em você você morre você ainda sangra falta isso não tem ninguém dizendo pra Lula pra Bolsonaro que ele tá errado em nada você acha que tem alguém que chegar pra Bolsonaro dizendo Bolsonaro você é o maior traidor e covarde dos 500 anos ninguém diz isso a ele uma pessoa que diga isso não chega nem perto de um quilômetro dele é isso é verdade ele só é um cercado de pessoas dizendo que eles são o maior mestre não é isso ó te perguntaram o que você acha do Cogos indo pra deputada de São Paulo apoio apoio se eu morasse em São Paulo eu votaria doaria dinheiro Cogos fizer uma campanha séria juntar umas 5 ou 10 pessoas colocando 100, 200 mil reais cada um com um trabalho sério de impulsionamento social arranjar uma mulher pra botar colada com ele uma mulher dessa de preferência médica ortomolecular personal pra botar o cara em forma meter bomba mesmo meter bomba fazer igual a Semineto fez aqui aumentar botar o cara forte musculoso chega a mudar o tom de voz do cara malhando pesado fazendo um trabalho sério de como é que chama? de fono discutindo antes o cara não vai falar porra nenhuma espontaneamente ele não vai sair nunca mais sozinho sempre com a escolta dos sócios dele se ele fizer um esquema profissional desse ele ganha espancadoramente Cogos pode ser o novo Enéas inclusive Cogos hoje já tem muito mais noção de qualquer assunto econômico político do que Enéas tinha na época ele tem algumas fragilidades ainda mas que seis meses ali a galera dá um polimento porra como pegou Lula vagabundo e botou pegou Lula falando tudo errado sem falar o fonema direito falando mim faz e botaram o Lula não botaram o Lula pra se vestir com terno não sei quantos mil sobre ele começou quando o Lula pra ganhar ele passou a só vestir roupa sob medida antes você via Lula parecendo um cara todo fudido isso o cara começou a malhar usar roupa sob medida fazer aula de fono tudo isso não dizer mais coisas espontaneamente só dizer as coisas que são pré-autorizadas isso não dá confonto se Cogos é isso porra Cogos broca ou não você não acha não Madu que tem uma demanda por pessoas botando em Cogos eu acho que tem acaba que a maioria dos jovens Cogos fazendo isso que você está falando fazendo um discurso bonito não é jovem não é católico de dignidade um católico de dignidade qual político qual político hoje em São Paulo que representa os interesses católicos que sabe quem é Santo Antônio de Lisboa que sabe quem são os santos que representa a fé católica quem é qual foi o deputado na Assembleia Legislativa de São Paulo que foi contra o Trancatudo quem foi tem o carteiro real passa beleza um cara inclusive de um nível intelectual que não tem nenhuma comparação com o Cogos não é isso tem o seu mérito e tal foi militante a porra toda mas que não tem nenhuma comparação não é isso de bespo da porra toda de formação é isso Cogos tem não estou julgando ele isso é um fato ele precisa de pessoas de pessoas em volta que façam o que fizeram com o Lula que façam o que fizeram com o Lula para o Lula ganhar a eleição não é isso se esses caras forem sócios da porra e tiver poder sobre ele para botar ele para malhar para escolher a mulher que ele vai andar para botar ele para fazer escolha do que ele vai dizer para fazer aula de como é o nome de negócio de fono meter injeção no cara malhar sério comer sério rapaz em seis meses Escolgos vira outra pessoa porra em termos de não dentro dele ele vai continuar sendo ele mas em termos de como é que chama é como é relações públicas não é isso é mas você não acha que tem uma tendência de repente dele se desvirtuar no meio do caminho aí com esses caras tem claro que tem e qual o problema é melhor botar é melhor deixar todos desvirtuados lá ou riscar um cara se desvirtuar é pelo menos pelo menos tem o benefício da dúvida não tem nada a perder tem o benefício da dúvida eu vou lhe ver eu não vou investir um real quem tem que investir nessa porra aí quem tem que investir nessa porra aí são os sócios os caras que vão ser dando para vem cá produz um material de qualidade do caralho tem 150 mil seguidores 160 mil seguidores sem um centavo a porra amadora vídeo amador mesmo sem porra nenhuma sem texto que presta sem roteiro sem vinheta sem porra nenhuma imagine um gabinete com 150, 200 mil reais de gente em volta para produzir o material top dele fazer cortes a porra toda impulsionar puta que pariu o trabalho que esse cara mesmo que ele não vote que ele faça igual a Bolsonaro que ele só fale e faça o contrário ele já espalhou a porra da mensagem ou não é com certeza de fato ele vai se tornar outra pessoa isso aí você não tem nenhuma dúvida inclusive o cara o cara passar em concurso não era aquele beijo já engravida a mulher imagina ele virar deputado estadual não é isso isso aí com certeza ele vai estar com o filho já antes de terminar o mandato você não acha não hein é com certeza na minha academia de polícia os três já estavam grávidas a mulher na hora que o cara entrou na academia o cara beijou a boca já é gravida não é isso ou não o cara com o contra-cheque certo ali aonde né hein foi assim com você três oitão não só tive filho muitos anos depois que entrei na polícia mas como é que chama mas a galera da academia uns 20% durante a academia engravidou mulher não é hoje você nem passa no concurso fala ó tô fazendo concurso na polícia pronto já teve três não se perder não adianta fazer no concurso não pode ter que passar que porra é essa não hein ai ai é verdade ó aqui falaram mesmo que uma mulher deixaria o cogo de menos criança é não mas tem que ser ou médico automolecular ou personal tem que ser a mulher que pega o cara pra botar ele em forma porra não é só pra ficar do lado dele não não é só pra dar ele não negativo tem que ser exatamente tem que ser escolhida mesmo se olha você vai bombar sua consulta de 500 reais vai pra 1500 você vai ficar famosa que você vai engrossar o braço dele 10 centímetros metendo bomba mesmo fazendo o que esses caras fazem aí de automolecular de injeção da porra toda e aí não quero saber se tem 10% de chance dele perder o ovo ele vai ficar mesmo acabou isso porque o Getúlio tinha 1 metro e 63 Getúlio eram 7 ou 8 centímetros menor do que cogos Getúlio na casa de minha avó e de meu avô tinha imagem de Getúlio junto de Jesus porra esse cara era adorado porra ele não é só o ditador não ele foi eleito depois mesmo fazendo merda pra caralho não é isso ou não ele era adorado tipo assim fora Bolsonaro e o imperador Dom Pedro II talvez ele foi o cara mais adorado na história do Brasil porra não tem esse lógico que um cara como Bolsonaro tem quase 2 metros na hora que chega no lugar tem presença agora um cara pequeno como cogos tendo postura crescendo o braço do cara o cara falando de uma maneira correta dando segurança puta que pariu a capacidade de pessoas dele ser encarado como cara é porque o conteúdo do que ele diz é realmente absolutamente único as pessoas não tem a maioria das pessoas no Brasil gostaria de ter alguém representando elas como cogos e não existe opção a questão é que na hora que vê o cara vestido de como é o nome com pechola não sei o que os caras ainda ficam fazendo meme a porra toda sacaneando o cara botando o corpo margou do que ele é vai levar a porra na brincadeira agora se ele sair na rua ao invés de sozinho gritando a porra toda com 4 ou 5 médicos pessoas com respaldo juízes a porra toda apoiando ele a conversa é outra não é isso ou não? com certeza a imagem conta muito e ele tem uma imagem ainda muito fraca não ele tem uma imagem forte mas que não é levada a sério eu digo eu digo nesse sentido de não ser levada a sério não que ele tenha imagem é uma coisa meio caricata e tal mas é isso ele pode ser caricato Enéas era caricato não é de bomba atômica o meu nome é Enéas era uma brincadeira ou como é de tiririca não tem problema nenhum se é tiririca só que tem que ser um tiririca porque o cara sinta firmeza na porra não é isso ou não? é ninguém achava que Enéas era um personagem por exemplo o tiririca ele se vendia ele se vendia como ele ele vendia a imagem a imagem dele mesmo ele é um personagem cônico não é isso ou não? a questão do Kogos ele não tá querendo vender essa imagem que ele agora vende ele quer vender uma outra imagem então não tem esse casamento de ideias se for uma candidatura de brincadeira beleza eu fiz uma candidatura de brincadeira em 2018 tive 3600 votos agora se for uma candidatura séria aí eu acho que vale a pena vale a pena fazer candidatura de brincadeira pra divulgar ideias de verdade meu material lá tinha compra bitcoin tinha seus filhos vão se prostituir se você não comprar bitcoin tinha falando sobre o princípio da não violência princípio da PNA a porra toda meu material tinha sobre armas a porra toda a liberação de drogas tudo isso aí tinha minha matéria de campanha acho de fudeio eu recebi salário pra ficar divulgando as ideias a verdade inclusive mensagens bíblicas mostrando que o comunismo era de demonia com a porra toda se eu tiver oportunidade de fazer isso 100 vezes eu faço mesmo sem ganhar nada agora o como é que chama usar dinheiro do estado pra fazer divulgação da verdade porra isso é porra muito meritocrático agora ele não é servidor público pra fazer campanha de brincadeira não ele tem que fazer campanha séria pra ganhar porra fazer campanha séria pra ganhar com sócios já dividido quem vai ser cargo comissionado a porra todo no gabinete não é isso? é com certeza tem que ter tem que ter um planejamento né ronaudiólogo fazer pessoas que controlem o que ele vai falar o que ele vai comer que horas ele vai malhar ele não vai sair nunca mais sozinho na rua exatamente ele vai vender 4 anos da vida dele é o sócio do gabinete que ele vai escolher a pessoa da confiança dele isso eu acho que não falta quem bote 100, 200 contos pra multiplicar o dinheiro por 10 não é isso? na eleição de um cara desse tem? não tem não? que era um jeito de multiplicar o dinheiro por 10 e botar com alguns deputados tem montão bom cara mas eu acho que é isso aí a gente já passou uma hora e meia e galera que pegou fogo no chat fizeram várias perguntas não deu pra falar todas né? porque também tinha uns negócios aqui meio nada a ver assim também você vinha cobrar na próxima superfets quem cai botar 50 satoshas pode fazer perguntas não é isso? é então na próxima a gente tem que fazer um negócio diferente bota o superfets cobra pela pergunta que aí já começa a ter outra já tem um já dá uma peneirada pois é ó tem um falando que viraria noite aqui eu também ficaria mas eu tenho amanhã eu tenho que viajar não dá pra ficar muito tarde não a gente marca uma próxima live ou um próximo vídeo com um assunto assunto mais direto hoje o tema da conversa não é muito alegre é o bitcoin rompendo aí como é fechando a semanal abaixo da média dos 200 semanas é que o bitcoin tá barato pra caralho como ele não tá há muitos anos desde 2015 só que a maioria das pessoas não consegue compreender nesses momentos quem compra é quem já tem bitcoin infelizmente ou felizmente quando o bitcoin cai as baleias concentram e quando o bitcoin sobe as baleias distribuem não é isso? pois é a maioria das pessoas é que a maioria da galera que pegou essa baixa agora foi o pessoal que entrou no hype do ano passado e aí ainda não assim não tava preparado né pra o que tá acontecendo muitos terão chamados e poucos escolhidos a maioria das pessoas quer ser livre ou escravo a maioria das pessoas responde emocional ou racionalmente as coisas na vida se você responder emocionalmente você se fode com o seu filho que você mima ele você se fode com o marido você se fode com a mulher você se fode com o emprego não é isso? é a maioria das pessoas não age de maneira racional a maioria das pessoas não quer ser livre quer ser criança agir de maneira emocional é verdade de fato ainda tem muita muita estrada ainda pra caminhar pra que a galera entenda de fato vai muita gente aprender pela dor é um processo intergeracional é um processo intergeracional pessoas vão dizer ah meu pai era milionário tinha não sei quantos imóveis e ele podia ter vendido comprado um bitcoin e com isso ele comprava uma cidade hoje exatamente nunca haverá menos de 27 quilos de ouro pra cada bitcoin isso é isso aí bom então é isso aí acho que que já deu por hoje o pessoal já só tava já tava falando do Cogos eu não tava aqui pra falar do Cogos mas enfim acho que já deu não eu não quero de maneira nenhuma ofender o cara Cogos é um cara é um herói Cogos é um herói porra eu sou extremamente grato acompanho pra caralho eu sigo o canal dele ele manda pra fuder tipo assim as coisas que eu tô falando aqui não é de maneira nenhuma desvalorizando o cara eu só tô dizendo como é que atinge o fim não entendeu o que eu tô dizendo tipo assim não eu compreendi a maioria das pessoas não vê nele os atributos que eu vejo inclusive ele ia me mostrar mais atributos malhando fazendo jejum fazendo dieta que ele ia mostrar inclusive mais autocontrole até as pessoas como eu que já reconhece ele como um gênio como um cara com a cultura ímpa com condição moral superior a 99% das pessoas e admirar ainda mais ele se ele fizesse isso se ele fizesse malhação se ele fizesse dieta se ele fizesse fono se ele tivesse o número de pessoas atrás dele colado não é isso? pra fazer o roteiro é com certeza não é que ele tá deixando de ser ele é porque ele tá renunciando um pouco da liberdade dele pra atingir um objetivo que é a formação de uma nobreza superior não é isso? é de fato bom bom três oitão então é isso quero te agradecer por ter participado hoje comigo quem sabe a gente marca mais mais outras lives outros vídeos juntos a galera gostou a gente teve um pico aqui de 203 pessoas assistindo simultâneo num domingo à noite então sim foi muita gente parabéns a galera gostam muito de você e eu coloquei o link do livro do Renato inclusive na descrição do vídeo se vocês quiserem é esse aqui tá o capa dura só tá no refúgio bitcoin né faz aí o teu jabá rapaz eu não ganho centavo com isso o projeto é todo do Alan eu não ganho eu não ganho centavo com isso aí os livros que eu comprei os livros que eu comprei eu comprei mais caro do que tá na Amazon na Amazon não no Mercado Livre eu não sei o que é que tá vendendo essa porra mais barato do que eu comprei como autor na Amazon que o Alan fechou o contrato de uma porrada de distribuidora na Magalu na Extra vende agora porrada de lugar no Mercado Livre não sei se você tá comprimindo na Toro e fundo de quintal os caras vendem a 40 reais essa porra com a entrega inclusive tá de graça no Kindle o que? o livro tá de graça no Kindle não mas físico pra você dar de presente a alguém com a entrega é 40 reais no Mercado Livre esse aí eu acho que é uns cento e poucos reais que é capa dura esse é caro esse é 100 reais o que? esse aqui foi o Alan que mandou tá assinado e tal esse aí com a entrega fica bem mais de 100 reais agora o capa mole tá 40 reais no Mercado Livre e de graça se vocês quiserem aí a gente bota o PDF em alta aí tem na internet de graça tem PDF em vários em vários tem no Kindle de graça se você quiser ouvir malhando tem no L de Liberdade lá com a voz da Baby Oda falando alemão corretamente falando francês ela faz inclusive pronúncia correta de latim foi pesquisar como é que fazia latim latim é eclesiástico a porra toda ela pronunciando direitinho porra excelente é muito bom então tá aí pra quem quiser pra quem quiser comprar pra quem não quiser comprar quem quiser ouvir quem quiser ver tem de todo jeito e é isso galera obrigada até a próxima e beijão sem encerrar aqui eu sei que você está aí eu posso sentir a sua presença sei que está com medo está com medo de nós está com medo de mudar falha no sistema eu não conheço o futuro não vim lhe dizer como isso terminará eu vim dizer como vai começar eu vou desligar o telefone depois eu vou mostrar a essas pessoas o que você não quer que elas vejam eu vou mostrar o mundo sem você um mundo sem regras nem controles sem limites ou fronteiras um mundo onde qualquer coisa é possível o que haverá depois você vai decidir como vai como vai E aí